Olá pessoal, muito boa noite, aqui é o Alan Pax, eu sou idealizador do Conaed e hoje estou vivendo uma noite histórica. Estou com quatro nomes gigantescos do Brasil, tanto do marketing digital, quanto palestrantes, cada um nas suas áreas, vou pedir para eles se apresentarem já já. Com certeza, alguns meses atrás eu jamais imaginava que eu conseguiria realizar o que a gente está realizando hoje. Realmente, na minha história pessoal, é um fato histórico, talvez um dia mais importante profissional de toda a minha vida, porque simplesmente as feras que estão sentadas nessa mesa, é coisa rara, raríssima, como hoje eu vi o Jerônimo Temel anunciando esse evento, é mais raro que o cometa Halley. Pois bem, eu sou o Alan Pax, eu sou organizador do Conaed, já estamos na segunda versão do Conaed, o primeiro aconteceu em setembro, esse foi o segundo, onde a gente tentou aprimorar o primeiro Conaed. Tivemos 32 palestrantes, gabaritados, especialistas em marketing digital, com o instrutor de marketing digital ou com pessoas que usam marketing digital. Tivemos mais de 10 mil visitantes únicos, 10.300 nos quebrados, mais um pouquinho que eu ainda não consegui fechar os números, e público somado de 38 mil pessoas, realmente foi um evento incrível. Incrível mesmo, em relação ao Conaed 1, eu percebi que o mercado parece que está mais aberto a esse tipo de evento, porque no Conaed 1 eu recebi pessoas com muito ceticismo, e nesse Conaed 2 eu já percebi que o ceticismo era bem menor. Só que hoje eu não estou aqui para falar, eu estou aqui realmente para ouvir e para aprender com esses grandes mestres, com esses grandes nomes do mercado. Gente, eu gostaria que vocês se apresentassem, eu vou corrigir uma falha histórica, geralmente a gente se apresenta por ordem alfabética, certo? Eu como letra A, eu sempre era o primeiro, muitas vezes eu gostava disso, ser o primeiro, muitas vezes eu não gostava, porque eu sempre tinha que ser o pioneiro, e aí às vezes eu não estava preparado para falar, hoje eu vou corrigir uma falha, eu vou começar a apresentação pela ordem alfabética inversa. Rodrigo Cardoso, por favor, se apresente rapidamente, dois minutinhos para você falar quem você é, os seus resultados através da internet e tudo mais. Muito bem-vindo, Rodrigo. Eu que agradeço o convite, estou muito honrado de estar aqui com vocês, e olha gente, eu estou muito feliz porque eu sou autor do programa Ultrapassando Limites, sou engenheiro, me formei na USP, com pós em psicologia, e faz 20 anos que eu faço palestras em empresas por todo o Brasil. Já falei aí com a Uzi Minas, Vale do Rio Doce, Mercedes-Benz, Danone, Fiat, Globo, já fiz palestra em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos, na Argentina. Então eu sou uma pessoa que vem do mundo físico, e é muito interessante estar aqui com vocês, eu estou muito feliz, porque talvez eu seja um exemplo de quebra de paradigma que é possível você migrar do mundo físico e vir para o mundo digital, e talvez até ter as duas coisas como fonte de renda. Eu estou muito feliz de ter sido convidado de estar aqui com vocês, Alan, e no meio desses grandes nomes, desses grandes feras, conta com o meu melhor aqui nessa noite, e mais uma vez, eu também assino embaixo. Eu acho que nós estamos vivendo um momento histórico na internet do Brasil, nesse momento, nessa noite. Rodrigo, parabéns pela sua palestra no Conaed, foi muito comentada, eu literalmente, é emocionante no final, eu literalmente me emocionei, e já tenho certeza, se você não der certo com o palestrante, você já deu certo com o palestrante, vai ser ter uma segunda profissão, que é narrador esportivo, Rodrigo, fantástico essa narrativa no final da sua palestra, é incrível. Legal. Gente, agora outra pessoa, outro monstro nos palcos brasileiros, Ricardo Piovan. Ricardo, por favor, um pouquinho sobre você. Olá, pessoal, meu nome é Ricardo Piovan, na verdade, acho que eu tinha que ser o último, né, porque na verdade, meu nome é Antônio Ricardo Piovan, mas, né, vamos usar o nome de guerra, Ricardo Piovan. Eu sou palestrante, treinador, assim como o Rodrigo, estou há 12 anos no mercado, também ministro palestras, treinamentos de liderança, principalmente alta performance para empresas como Ambev, H-Core, Volkswagen, Bradesco, Itaú, e a minha história é muito parecida com a do Rodrigo, eu venho também do mundo físico, então eu sempre ministrei essas palestras fisicamente nas empresas, e a partir do momento que eu conheci o Érico Rocha, eu comecei a aprender muito com ele de como pegar todo esse meu conhecimento e levar para o mundo digital e ministrar essas palestras, esses treinamentos, todo via internet. Na verdade, foi o Érico que me introduziu em todo esse segmento. E acabou dando tão certo que hoje eu sou o fundador do programa Expert Milionário, onde eu ajudo as pessoas a fazerem exatamente o que eu fiz, a pegar o seu conhecimento, o seu expertise e transformar em produtos, como e-books, palestras, treinamentos online, até a gente no Expert Milionário também mostra boa parte do mundo físico também, e é uma gratidão muito grande ter sido convidado aí por você, e a gente está discutindo sobre todas essas possibilidades aí que o empreendedorismo digital, o marketing digital pode trazer para todo mundo que está assistindo a gente. Eu que agradeço muito o seu convite, Alan. Legal, Ricardo. Assim, você eu fiz questão de convidar porque o seu infoproduto é um dos que eu mais admiro no mercado. A pessoa conseguir transformar o conhecimento dela num conhecimento valioso, divulgar isso para o resto do mundo, eu acho valiosíssimo. Muito obrigado e parabéns pelo Expert Milionário. Muito bom o seu programa. Legal. Gente, agora, uma das pessoas que me inspirou a entrar no marketing digital, na verdade, literalmente foi a melhor terapia que eu já fiz na minha vida, por incrível que pareça, foi uma pessoa chamada Érico Rocha. Na época, eu fui empreendedor há muitos anos e, de repente, as coisas não estavam dando certo, até que eu descobri uma falha, um ponto cego na minha vida, que era a questão do marketing digital. Até que um dia, Rafael Albertoni, que é o próprio writer, que trabalha com a gente, tinha sido estagiário num dos meus negócios e editou um dos vídeos do Érico e aquilo foi o que realmente mudou completamente a minha vida. E a partir daquilo, eu comecei a me aprofundar nos conhecimentos de Conrado Adolfo, de outros nomes internacionais também. E aí foi o que realmente mudou. E hoje estou aqui, podendo divulgar para milhares e milhares de pessoas, em dezenas de países no mundo, os conhecimentos que mais agregam valor para quem quer ser empreendedor e usar o real poder da internet nos seus negócios. Pois bem, Érico Rocha, um pouquinho de você, Érico. Tudo bom, Alan? É um prazer estar aqui com você. É um prazer estar aqui com o Conrado, grande, grande nome do marketing digital do Brasil, sinônimo de excelência, integridade. Ricardo Piovan, esse monstro dos palcos, falando para... Antes de eu conhecer o Ricardo, fala que ele aprendeu muito comigo. Eu aprendi muito com ele também. O cara já palestrava para Bradesco, H-Core. Se você pensar em uma multinacional, ele já esteve lá ensinando o líder a palestrar. Rodrigo, o cara que entende mais do ser humano, que muitos... que entende mais da gente como ser humano, que muita gente acha que entende. Ele é o cara que ensina para passar um limite. Alan, meu Deus, como é que você consegue reunir essa galera? Esse é um momento muito histórico. Então, primeiro, antes de começar, eu queria agradecer a presença de todos vocês. Para mim, é um privilégio estar aqui com vocês. E para quem não me conhece, eu sou o Érico Rocha. Eu sou empreendedor, eu sou empreendedor... Eu costumo dizer que eu sou empreendedor, que sou apaixonado por empreendedorismo. De paixão mesmo. Eu sou... Chego a ser viciado em empreendedorismo. Algum dia, talvez, alguém me coloque numa câmera de tratamento. Eu faço muita coisa, assim, é o que faz meu coração cantar, ensinar empreendedorismo. Eu tenho quatro empresas, tinha cinco, vendi uma. Eu usei o que eu chamo da fórmula de lançamento, quando eu aprendi lá nos Estados Unidos, para fundar cada uma dessas empresas. E eu elevei o faturamento dessas empresas em conjunto a mais de 10 milhões, múltiplos 10 milhões de reais. Antes mesmo de ensinar marketing digital, eu já tinha passado no meu 7 milhão online. E chegou uma hora que eu decidi ensinar um pouco disso. E foi aí que eu pensei, nossa, eu vou trazer o que funcionou para mim, que é a fórmula de lançamento para o Brasil. Eu trouxe... Eu fiz outros produtos que não a fórmula de lançamento. Agora eu trouxe a fórmula de lançamento para o Brasil. E o mais interessante é que... O que mais me deixa feliz... O que você fala assim, Érico, por que você se orgulha de ter feito mais de 10 milhões de reais? É, eu me orgulho disso. É muito bom, o dinheiro é muito bom. Mas eu acho que o que mais me orgulha é eu já ter perdido as contas. Eu juro por Deus, eu já perdi as contas de quantos alunos faturaram múltiplos 6 dígitos. Aplicando essa fórmula, que é a fórmula de lançamento. Quatro desses alunos começaram do zero, absoluto zero, zero, zero mesmo, sem páginas, sem website. E já passaram do primeiro milhão. Isso é muito legal. Algumas dessas entrevistas estão no YouTube. Então, assim... Então, eu sou uma pessoa apaixonada por empreendedorismo, apaixonada por fazer o impacto. E apaixonada por causar. Causar a possibilidade de causar resultado. Legal. Gente, e agora o grande mestre Conrado Adolfo. Conrado, muito obrigado pela sua presença. Você também é outra das pessoas que me inspira muito no marketing digital. As multidões que você arrasta. É uma coisa que realmente eu fico bastante impressionado. Nós estamos falando hoje com pessoas aqui que estão nos ouvindo, que talvez o Conaed... Talvez não, com certeza. O Conaed está apresentando esse mundo no marketing digital para a gente que nunca ouviu falar. Certo? E essas quatro pessoas que estão comigo são pessoas que realmente são astros. São verdadeiros astros. Então, Conrado, você arrasta multidões, mas certamente muita gente não conhece seu trabalho ainda. Se apresente, por favor. Obrigado, Alan. Obrigado, pessoal. Porque, Alan, você conseguiu algo realmente incrível, cara. Histórico. Esse dia vai ficar na história porque é o dia que a gente conseguiu reunir, que você conseguiu reunir a gente para falar para muita gente que pode ter a vida mudada a partir desse Hangout. Algumas coisas que a gente vai falar aqui podem mudar completamente a vida de algumas pessoas que, de repente, como o Piovan falou, estava batendo um papo, estão insatisfeitos com o que elas estão fazendo hoje e estão procurando uma saída, mas não acham uma saída. Porque parece que o mundo só tem portas fechadas. Parece que as coisas não acontecem. E você, Alan, já sabe disso, eu sei disso. Cada um de nós aqui tivemos as nossas portas fechadas também. Então, eu quero agradecer muito a você, Alan, mas, principalmente, ao Érico, ao Piovan, ao Rodrigo Cardoso, por estarem aqui compartilhando esse momento. É um momento muito feliz para mim, assim. Muito feliz mesmo. Bom, me apresentando. Meu nome é Conrado Adolfo. Bom, a história é longa, mas eu vou resumir bastante, vai. Eu fiz engenharia, assim como o Rodrigo, só que eu não terminei. Fiz engenharia aeronáutica, na verdade, porque não tem nada a ver comigo hoje. E aí, depois, fui fazer química, aí passei pela filosofia, aí terminei no marketing, fiz pós-economia e tal. Tem um currículo complexo, aí complicado. Mas, no final das contas, eu me encontrei completamente em marketing digital. Completamente. É algo que eu chego em casa, eu li o computador, na verdade, eu não li porque ele já está ligado já, e começo a fazer a mesma coisa que eu fazia quando eu estava na empresa. Quando eu acordo, a primeira coisa que eu olho é para o meu celular. Antes de olhar para qualquer outra coisa, antes de botar o óculos, é para o meu celular. E essa paixão me fez escrever um livro, acho que muita gente pode me conhecer por causa desse livro aqui, que é o 8P's do marketing digital. É um livro de 900 páginas, realmente eu gosto de escrever. Esse livro, inclusive, tem um disclaimer, que é não leia deitado, porque se você lê esse livro deitado, você pode dormir, pode cair na sua cabeça. Esse negócio machuca muito, e ele é bem pesado. E depois escrevi o iJump, que é um outro projeto, e hoje estou aqui com essas pessoas sensacionais, que eu tiro realmente o meu chapéu para cada uma, cada um de vocês, para cada uma dessas pessoas, porque vocês estão fazendo algo incrível. Vocês estão mudando a história. Vocês estão construindo algo completamente novo, que não existia e que agora passa a existir. Assim como o Eric, eu sou apaixonadíssimo por empreendedorismo, já tive algumas empresas também, algumas deram certo, outras não. Umas deram muito errado, outras muito certo, e por aí vai. Mas é uma história de paixão em criar alguma coisa de onde não tem nada. Quando você consegue pegar o nada e criar alguma coisa. Eu acho que essa, isso que é a minha melhor apresentação, é uma pessoa que está sempre buscando evoluir, sempre buscando crescer, sempre buscando fazer as coisas que façam os outros construírem as suas próprias vidas. Legal, gente. Olha só, então, o gabarito dessas pessoas. Quero fazer mais alguns agradecimentos também ao público. Vocês que nos acompanharam no Conaed 2.0. Como eu falei, mais de 10 mil pessoas, de dezenas e dezenas de países. Incrível. Aliás, olha o poder da internet. Nesse momento, eu estou falando de São Paulo, nem sei de onde o pessoal está falando, mas acho que o Rodrigo está em Florianópolis, eu acho que o Peuvan está no ABC, acho, tá? Depois eu confirmo. Se não me engano, o Érico está em Nova Iorque, o Conrado, acho que está em Campinas. Olha só como a gente consegue chegar a milhares de pessoas, simultaneamente, falando de vários lugares. Gente, o Conaed, ele atrai muita gente, pela primeira vez, tendo contato com esse tipo de tecnologia, esse tipo de estratégia de trabalho. Eu queria ouvir de vocês, especialistas, perguntas, algumas respostas das perguntas que eu ouço sempre aqui no Conaed, tá? E assim, a primeira pergunta que eu queria que vocês me ajudassem, que vocês respondessem é para quem o marketing digital é e para quem o marketing digital não é? Gente, deixa eu escolher aqui. Agora eu vou inverter a ordem. Conrado, por favor. Eu acho que o marketing digital é para todo mundo que acredita nele, para começar. porque tem muita gente que não acredita. Se você não acredita, é a profecia autorrealizável. Você vai se auto-sabotar. Você vai falar, ah, eu não vou fazer tanto esforço porque esse negócio não vai dar certo mesmo. Só que se você não faz tanto esforço, o negócio não dá certo. E aí você fala o quê? Não disse? Eu disse que não ia dar certo. Então, mas se você acredita, ele dá certo. Então, o marketing digital é para quem acredita. Eu não gosto de chamar de marketing digital. É marketing, ponto. Eu venho do marketing, estou há 12 anos no marketing. Comecei em 2002 em marketing digital, entre aspas. E eu já vi muita gente que entra sem acreditar, sai e daqui a 5 anos muda de ideia e volta atrás e fala, ah, Conrado, se eu tivesse e tal. Cara, se você tivesse, nada. Faça agora, então. Marketing digital é para todo mundo que acredita. Legal. Érico, você compartilha a sua opinião. E assim, para quem não é? Quem você excluiria de usar esse tipo de trabalho? Uau. Definitivamente é preciso ter fé. É engraçado. É isso que o Conrado falou, é preciso ter fé. Marketing digital é para quem também quer fazer um impacto maior. Para quem não está satisfeito com o status quo. E eu diria que talvez marketing digital é um empreendedorismo digital. Eu não sei se, eu comecei falando que eu fazia marketing digital, hoje em dia eu acho que eu faço empreendedorismo digital. Talvez o empreendedorismo digital, cujo marketing é uma parte muito importante, mas o marketing só não é importante. Depois, o que você faz com o cliente quando ele entra? É muito mais importante, talvez até que com o marketing. Então, empreendedorismo digital é para quem quer fazer um impacto, para quem não está satisfeito com o status quo. Eu estava conversando com, para quem quer ter liberdade também, para mim, eu acho que é uma coisa legal. Eu costumo dizer que hoje eu trabalho muito mais do que eu trabalhava quando eu era empregado. Eu entendo isso, você acha que isso é estranho. Eu passei a minha vida inteira tentando ganhar dinheiro suficiente para nunca mais ter que trabalhar. E aí chega numa hora que eu realmente ganho dinheiro suficiente, aí o que eu faço? Eu trabalho mais. Por quê? Porque eu estou trabalhando em alguma coisa que eu sou apaixonado por ela. Então, o marketing digital, o empreendedorismo digital é para quem quer trabalhar com alguma coisa que dá tesão, profundo, orgasmo, múltiplo. Dá tanta tesão que a pessoa tenta, não consegue sair. Que as coisas, outras coisas que ela consegue falar, será que você trabalha? Será que não é? E ao mesmo tempo é para quem que quer, mesmo eu trabalhando muito do jeito que eu trabalho, por essa tesão, por essa minha missão. Hoje eu estava falando com a minha esposa, a gente chegou aqui, era, sei lá, três horas da tarde, e aí meu filho chegou, eles chegaram de onde eles chegaram e a gente estava lá brincando com ele. Então, mesmo assim, é para quem quer gastar o tempo com qualidade naquela coisa. Então, assim, quando eu era não empreendedor digital, marketing digital, que é talvez até confundido, eu não tinha essa liberdade. Eu entrava sete, saia sete. Então, assim, eu não tinha controle. Então, o empreendedorismo digital é para quem quer ter controle. Para quem não é, eu diria que eu tenho uma palavra, é para quem não tem sangue no olho. Simplesmente é assim. Se você não tem sangue no olho, como diria uma coisa que eu aprendi com o próprio Piovan, para quem tropeça em pedregulho e retorna, não é. Não é fácil, não é fácil. É simples, às vezes é simples, mas não é fácil. É muito simples, mas não é fácil. Estava falando hoje de comprometimento. É para quem quer se comprometer com alguma coisa. Às vezes, para a gente se comprometer, demora um segundo para se comprometer. Comprometimento é simples. É um segundo para falar assim, mas não é fácil. Mas vale a pena, como diria o próprio Joga Chaves, que não está aqui. Mas é isso aí. Então, algumas dessas coisas que o próprio Piovan fala, para quem tropeça no pedregulho, levanta e vai para frente. Não é para quem, como diria o Piovan, ninguém tropeça em montanha. Todo mundo tropeça em pedregulho. Muito bem. Agora, Rodrigo, o Rodrigo e o Ricardo, o Érico falou assim, é para quem tem sangue no olho. Vocês são pessoas que são capazes de fazer as pessoas que não acham que tem esse potencial, tirar esse potencial deles. Primeiro, dá uma dica de como isso faz. E é isso mesmo. Você concorda com as respostas do Érico e do Conrado? Posso falar, Rodrigo? Claro, Ricardo. Vai lá. Depois você faz o pessoal andar na brasa aí. Aí vai. Não, essa definição do Érico é simplesmente extraordinária. Realmente você tem que ter sangue no olho, sabe? Até, eu estava antes de começar o nosso trabalho aqui, eu estava lembrando do Rodrigo. O Rodrigo, ele saiu do mundo físico, como eu, veio para o mundo digital, e há pouco tempo que ele veio. Eu estou já há um tempinho, ele veio há pouco tempo, e aí o Rodrigo, a gente conversando pelo Skype e tal, e o Rodrigo fazia algumas perguntas, assim, de coisas bem simples do marketing digital. E ele fala assim, Ricardo, mas o que é isso? O que é esse negócio de autoresponder? Aí, pá, eu falava para ele. Aí, de repente, ele já estava com o negócio pronto, montado. Então, é muito esse negócio de sangue no olho mesmo, sabe? Não interessa o que você sabe hoje, se você sabe, se você não sabe. Se você não sabe, vai buscar. A informação está aí. O Conrado tem muita informação. O Érico tem muita informação. O Expert, o Rodrigo, o Konaed. Então, pessoas que conseguem buscar informação, e aí pegar essa informação e colocar em ação, é que vão ser as vencedoras nisso daí. A gente estava conversando antes de começar aqui. Tem gente que compra o curso, compra o treinamento, compra o e-book, só que o cara não transforma isso em ação. Conhecimento sem atitude é zero. Tem que ter conhecimento, tem que ter atitude. E algumas pessoas têm esse comportamento da iniciativa. Eles partem para cima. Tem algumas pessoas que ficam esperando essas coisas caírem do céu. Ficam esperando o conhecimento, de repente o conhecimento cai do céu. Mas ir lá, fazer, realmente com esse sangue no olho. Meu, eu não sei fazer um site. Ou eu contrato alguém, ou eu mesmo vou lá, compro o click site lá do Érico e vou fazer o meu click site. Pô, não sei mandar e-mail. Compro, clique e-mail e vou fazer isso daí virar. Mas tem gente que acaba parando. Então, o marketing digital, o Érico define de forma fantástica. É para quem tem sangue no olho. Você não tem sangue no olho, quer que as coisas caem do céu, meu, você não vai ter sucesso nisso daí. O Rodrigo talvez ele complemente bastante isso, mas 87% das pessoas, elas fracassam no seu empreendedorismo, na sua empresa, por problemas de comportamento, problemas de atitude. Apenas 13% das pessoas fracassam por insuficiência técnica. Então, o que vai atrapalhar a pessoa que está querendo comprar o Conaed é o comportamento, é o que ela vai fazer com esse conhecimento. Por aí, né, Rodrigo? E, claro, eu concordo bastante, Piuvão, com o que todos falaram. E, na verdade, eu diria assim, que vocês deixaram a bola só para chutar para o gol, porque o que eu vejo, meu ponto de vista é o seguinte, eu vou partir do pressuposto, para você que está me ouvindo agora, que você é o cara que tem sangue no olho, que você faz parte do percentual que tem atitude e comportamento, senão você nem estaria assistindo agora esse nosso encontro. O que diferencia, então, quem vai ter no sucesso ou quem não vai ter sucesso? Daquelas pessoas que têm atitude? É, muitas vezes, é você olhar para a meta no final. Então, a grande jornada, ela começa com o primeiro passo. E eu talvez seja, de todos nós aqui, o cara mais novo, estou engatinhando no marketing digital, e já consegui, no primeiro lançamento, fazer aí, já atingir a marca de seis dígitos. E como é que eu consegui isso, se eu não sabia nem o que era um get response, eu não sabia o que era uma plataforma, eu não sabia, na verdade, eu nunca tinha nem tido uma relação com a minha lista de e-mail. Então, eu gostaria de dizer a você, talvez você que está assistindo a gente, pergunta, por que eu deveria comprar o Conaete? Por que eu deveria assistir todas essas palestras? Então, eu quero dizer para você o seguinte, Primeiro, se você está pensando e tendo aqueles, os medos, o medo é o que nos impede. Ah, eu acho que isso é para quem trabalha com serviço. Eu acho que isso é para quem trabalha com produto. O primeiro grande limitador é esse. A pessoa se questiona, será que eu vou ter sucesso? Porque eu trabalho com produto, eu trabalho com serviço. Ah, não, eu sou vendedor, eu isso. Isso, será que funciona no marketing digital? Então, a questão não é se funciona ou não. A questão é o que você quer para a sua vida. O que você realmente quer. Se você é o tipo de pessoa que quer mais liberdade, se você é o tipo de pessoa que deseja sonhar e quer ter mais tempo livre com a sua família, se você quer ganhar dinheiro de gente grande, eu queria dizer uma coisa, o que eu ensinava no passado, eu aprendi que não funciona mais. Antigamente eu ensinava que você precisava ser extraordinário, que você precisava ser o seu melhor na sua empresa, que assim você seria promovido. E hoje em dia, se você fizer isso, você vai ter uma vida legal. Você vai ter um carro legal, você vai pagar suas contas. Agora, eu gostaria de estar falando com quem realmente quer ter uma vida, uma vida de qualidade. Se você quer levar seus filhos para viajar, se você quer ter qualidade de vida com a sua família, se você quer ter dinheiro no banco com prosperidade, para ter escolhas. Então, o mundo digital, eu não vi nada parecido até hoje. O mundo digital, ele não é milagroso, não é só você entrar que você vai ficar multimilionário, e precisa fazer. Então, o que impede? A primeira coisa que impede são os seus medos. A segunda coisa que impede é você olhar a meta no final, esquecer que você tem que saber onde você quer chegar, mas o foco é o próximo passo. Eu, por exemplo, eu não sabia o que era um autoresponder, como o Ricardo falou, então qual que é o meu grande foco agora? Descobrir isso. Se eu tivesse pensado, gente, eu fiz um treinamento, com 94 aulas, 40 horas, se eu tivesse pensado que eu ia vender um treinamento desse, que eu ia passar a ficar até 6 e meia da manhã acordado, gravando vídeo e editando, eu não teria feito. A única coisa que eu fiz é, eu quero entregar o meu melhor, eu tenho sonho, eu quero ter tempo para os meus filhos, eu quero pegar onda com o meu filho, eu quero viajar com a minha esposa, é isso que eu quero, ponto. Onde eu quero chegar? Entregar o meu melhor. E eu gostaria, então, de finalizar a minha parte, que aqui tem quatro feras, e vamos dar espaço para todo mundo, eu queria dizer uma coisa para você. Você tem que saber o que você deseja, mirar no próximo passo, e desistir do medo. O Conaed, você tem mais de 30 palestras, a disposição, que vai te ensinar, passo a passo, como você começar. E eu termino a minha fala aqui dizendo assim, o grande segredo é, entra em ação, porque enquanto você aprender, não der o primeiro passo, não entrar em ação, você não vai medir resultado nenhum. Essa é a minha mensagem, para quem é? Para todo mundo que está afim de entrar em ação, e tem sonho grande para mudar a sua vida. Pessoal, gostaria de saber o seguinte, o que devo saber ou ter primeiramente para usar bem o marketing digital? Qual é a primeira coisa que eu preciso saber ou possuir para usar bem o marketing digital? Conrado, vamos lá, Conrado. A primeira coisa, você tem que ter uma sequência de passos, entender o que são os fatores críticos de sucesso. Então, vamos lá. Primeira coisa, você tem que ter uma lista. Você tem, isso parece um mantra, né? Assim, o Eric vai falar isso dez vezes, o Pio Vão vai falar isso dez vezes, o Rodrigo vai falar isso dez vezes, eu vou falar mais dez. Você tem que ter uma lista. Agora, só a lista? Não. Você tem que ter também relacionamento com a sua lista. Então, você tem que ter a lista e tem que ter relacionamento com a sua lista. Uma lista de e-mails, pessoas que você conversa, como se fossem amigos, só que não são dez amigos. De repente são cem, de repente são quinhentos amigos, mais pessoas que você considera como amigos. Agora, o que você faz com uma lista se relacionando com ela? Você envia e-mails para essas pessoas, gerando valor na vida delas. Você não pega o seu amigo e fica tentando vender para o seu amigo o tempo todo. Compra, compra, compra. Não. Você conversa com ele, você fala de alguma coisa interessante que você sabe que ele gosta, você envia e-mails sem venda, e-mail, Olá, tudo bom? Aqui é o Fulano de Tal. E aí, como é que vai? Grande abraço. Você tem que ter uma lista e você tem que ter relacionamento com a lista. Se você tiver isso, grande parte dos seus problemas de marketing digital se resolve. Agora, você pode perguntar, Conrado, como que eu consigo uma lista? Ah, legal. Aí, eu vou falar exatamente o que o Rodrigo acabou de falar. Você tem que mirar o passo e a meta. A meta é, peraí, eu tenho que ter uma lista e eu tenho que ter relacionamento com a lista. Como que eu consigo essa lista? Ah, você consegue essa lista através de relação de tráfego, pode ser Facebook, pode ser LinkedIn, pode ser a lista dos teus amigos que você multiplica aquela lista, por exemplo, tem diversas técnicas, mas aí é o próximo passo. Então, o próximo passo é o tráfego, o próximo passo é você descobrir como que você faz essa lista, mas pensa, eu tenho que ter uma lista. Coloca isso na tua cabeça. Passa o momento que você tiver essa meta como uma das coisas que você tem, além de acreditar, como eu já falei, você tem que ter fé, como o Eric falou, você tem que acreditar. Se você não acreditar, esquece, para, faz um trabalho interno e aí você começa, de fato, a fazer o trabalho de marketing digital, mas, acreditou? Legal. Pensa, eu tenho que ter uma lista, eu tenho que ter relacionamento com uma lista de e-mails. Ok, o que eu tenho que fazer para chegar nessa meta? Que é a primeira meta, tá? Não é uma meta muito longe, não. A primeira meta, ah, eu tenho que ter tráfego, eu tenho que ter uma página de captura, são vocabulários que você vai aprender. Mas, pensa, eu tenho que ter uma lista. Pequeno passo, pequena meta. Quando você chega nessa meta, o mundo vai se abrir para você. Aí você vai ser afiliado, aí você vai vender teu produto, vai fazer um lançamento, vai vender um front-end, vai vender um tip-wire. Cara, esquece essas palavras. Pensa, eu tenho que ter uma lista. É a coisa mais, mais simples que dá para fazer. E acreditar, e estudar, obviamente. Você tem que estudar. Através do estudo é que você vai chegar a essas palavras que, a princípio, vai parecer complicado. Mas o vocabulário é pequeno. As palavras se repetem. Então, você vai ver a palavra trip-wire, você vai ver a palavra auto-responder uma vez, só que você vai ver essa palavra 20 vezes. E aí você vai entender o que é. E você vai descobrir que o vocabulário é muito pequeno. São sempre as mesmas palavras usadas de maneiras muito diferentes. Então, você tem que acreditar, você tem que colocar a primeira meta, que é ter uma lista, relacionamento com a lista e a partir daí você vai descobrir quais os caminhos para chegar até lá. Legal. Piovan, você estava rindo em alguma coisa? Você tem algum... Achou algo... Não, é exatamente isso aí. esquece esses nomes, tal, não sei o que. Esquece. E vai conjugar, uma coisa que eu acho que o Conrado falou muito bem, precisa conjugar o verbo aprender. A palavra aprender é simplesmente extraordinária. A letra A, no começo dessa palavra, ela tem sentido de negação, ela quer dizer não. Não prender. Toda vez que você entra num processo de aprendizagem, você está se desprendendo de conceitos antigos que talvez não funcione mais e se prendendo a novas técnicas, conceitos, métodos que trazem mais resultado. E o que a gente bate muito, nós quatro aqui, é assim, para de usar o marketing do velho mundo, o marketing da forma antiga, isso não está funcionando mais. Você tem que conjugar o verbo aprender no marketing do novo mundo, que é isso que o Conrado falou. Vai fazer lista, vai se relacionar com essa lista. Talvez o meu maior expertise é fazer produtos. Então, assim, trabalha a sua lista, relaciona com a sua lista e você precisa fazer um produto. E aí, é onde você tem que entrar talvez com a sua paixão. O que você é apaixonado? O que você curte muito? Quais são as suas habilidades? Você tem habilidade em fazer o quê? Você pega eu, Ricardo, eu sou apaixonado por liderança, eu adoro essa habilidade de persuadir e influenciar as pessoas ao bem comum. Eu tenho uma habilidade em liderança. Eu tive uma empresa por mais de 20 anos onde eu liderei mais de 150 pessoas, eu tenho essa habilidade. E aí eu foquei, né? O meu conhecimento, a minha paixão, a minha habilidade e a viabilidade financeira. As pessoas compram liderança? Compram liderança. Então, eu vou lá e faço um produto. Então, juntando aí um pouco o que o Conrado falou, né? lista, relacionamento e você fazer um produto simplesmente extraordinário, um produto matador, um produto que as pessoas vão olhar e querer consumir o seu produto. E aí eu deixo o resto aí para o Érico e o Rodrigo completar, senão eu vou me empolgar e eu vou falar demais aqui. Inclusive, eu comprei o seu produto de liderança. Se alguém quer se tornar um líder algum dia, isso me ajudou muito. Eu nasci empreendedor. Queria só falar que o seu produto de liderança é fantástico. Fantástico. O Ricardo não resisti. Ai, ai. Mas é isso aí. Muito bom. Érico, aproveitando, né? O pessoal está falando da lista, etc. Uma pergunta que foi feita para mim é fazer lista ou comprar tráfego no início de um negócio? As coisas se complementam? Qual a sua visão em relação a isso? Olha, eu vou talvez até tentar responder não respondendo. É o que o Conrado falou. É fantástico. Perfeito. É aquela coisa. E agora? O que eu tenho para falar? É isso. Mas, levando para um... E depois eu volto para essa pergunta. Tráfego orgânico. Existem vários jeitos. Que nem o Conrado falou para você comprar isso aqui. Algumas pessoas se dão melhor com um. Outras pessoas se dão melhor com o outro. Eu comecei, por exemplo, com o tráfego pago. Eu conheço várias pessoas que começaram no orgânico. Quer um exemplo? Rodrigo Podesso, um dos grandes bestsellers. Começaram no orgânico. Eu estou aprendendo orgânico agora, acredite ou não. Eu sempre fui um cara de tráfego pago. Mas independente de pago, independente de orgânico, eu queria deixar uma coisa que é importante. Estava andando aqui... Eu passei o final de semana gravando aqui. A gente estava gravando aqui. E aí, minha esposa tinha viajado. Viajou com meu filho. Porque, enfim, eu ia ficar muito gravando. E ela viajou. E a gente estava voltando. A gente estava... Enfim. Estava andando pela cidade. Eu não sei se já teve a oportunidade de vir em Nova York, mas é uma loucura. Você está aqui e... Em Nova York, eu estou no Brooklyn. Então, que lugar super legal. E aí, a gente erra o metrô e vai duas estações para frente. Rapaz, era uma loucura. Eu pensei que era um filme do Batman, onde o cara ia chegar a assassinar a gente. Aquela coisa toda, né? E aquele momento, eu parei para pensar e falei assim, meu Deus, imagina o meu filho. E nessa hora, eu sou pai agora, então, isso está muito presente para mim. Imagina o meu filho se a escola dele está a dois quarteirões à frente. Imagina que ele tenha tudo o que ele precisa. Vamos supor que a gente dá educação para ele, dá uma boa escola, mas ele anda com pessoas que, enfim, são... Vamos supor que ele comece a andar com pessoas que traficam droga, por exemplo. Mesmo ele tendo toda a... Mesmo ele tendo toda a instrução, todas as regras, as chances são que ele vai ter que lutar muito para não se tornar um traficante. Ou então, assim, a gente é o produto das pessoas com que a gente anda. você vê que o... Se vocês pegarem um pouco do que aconteceu aqui, o Ricardo falou com o Rodrigo. O Rodrigo trocou uma ideia com o Ricardo. Olha isso. Está sacando? Então eles estão andando. Então o que acontece? Constrói esse método, pega a lista. E método, existe em vários. Inclusive, se você ainda não comprou o Conaed, compra, para de hesitar. Hesitação é uma desgraça. Você começa... Você vai ficar hesitando o resto da vida. A garantia do Conaed é a prova d'água. Então vai lá, testa o cara, truca o cara, vai lá e fala assim, meu, estou trucando. E se não for bom, devolve o dinheiro mesmo. Porque é isso que você tem que fazer. Para de hesitar. E ao mesmo tempo, começa a andar com pessoas que ao seu redor, elas vão te trazer para lá. Agora é o seguinte, quando eu comecei, eu não tinha esse Hangout. Eu, inclusive, não tinha nem comunidade Facebook. Era uma desgraça para descobrir quem era a outra pessoa que estava fazendo o curso. Você tinha que ser um detetive. E agora, com o que você está fazendo, com o trabalho que você e outros empreendedores estão fazendo, de trazer gente aqui, talvez você não tenha uma comunidade. Talvez o Ricardo não esteja no seu Skype. Talvez o Conrado não esteja no seu Skype. Mas aqui, no Conaed, é a coisa mais perto que você tem de ter esses experts junto de você. Que é basicamente, eu falo na palestra que eu dou, tenho certeza que o Conrado fala na dele, todo mundo, a gente fala por uma hora coisa que a gente não fala nem para as pessoas que estão do lado da gente. A gente para um tempo. Então, a sua chance é o mais perto que você pode estar entre a gente. O mais perto de ter uma conversa com a gente é você comprando o acesso dessas palestras. E não ouve elas uma vez só. Eu costumo fazer os cursos, eu costumo ouvir se você ler livros. Cada vez que eu leio o livro do Napoleon Hill, aquele Pensa em Riqueza, eu pego uma outra sacada. É incrível. Aquele livro que eu não tenho nada para fazer, enfim, eu pego aquele livro. Mas então, compre e veja e reveja e reveja. Jóber Chaves fala que ele viu um tape lá 1.800 vezes até ele pegar a coisa. Então, se você quer mudar do que você está agora para um outro ambiente, um, começa a andar com outras pessoas. Se você não tem essas pessoas do seu lado, começa a andar virtualmente com elas. Seja com palestras, seja com um livro, começa a ler um livro para saber o que elas estão fazendo. Então, é isso. E voltando para a pergunta do tráfico, tráfico pago, tráfico orgânico é melhor. Não existe melhor. Existem só variáveis. O tráfico pago ele tende a ser mais arriscado, mas ele tende a ser mais rápido de resultado. O tráfico orgânico ele tende a ser mais devagar, mas ele tende a ser mais sólido. Isso é uma visão, alucinação, mais sólido lá para frente. Eu comecei com pago, conheço várias pessoas que começaram com orgânico, mas não tem um jeito certo. O importante é você ir tentando, pegar um método, se rodear com pessoas que estão fazendo e ir trocando uma ideia com esses caras e batendo a cabeça, persistindo, sangue no olho e bola para frente. Só complementar uma coisa aqui, Érico. Bem legal essa questão de você andar com as pessoas, a questão do Conaed. Cara, vou dar uma dica do que eu faço. A questão de ler, de estar com os seus mentores, escolher mentores, não é mentor, é mentores, as pessoas que você acredita, que você fala, nossa, eu vou colar naquele cara. é mais do que você simplesmente assistir uma palestra, como o Érico acabou de falar, assiste várias vezes, e eu tenho uma técnica que eu uso para mim, para fazer exatamente isso que o Érico falou, que é o seguinte, quando eu leio um livro, alguns livros eu leio em voz alta, só que eu leio em voz alta com um gravador, e aí eu transformo aquele livro com a minha voz em um MP3, e aí eu escuto no carro. Então quando eu vou para São Paulo, eu costumo escutar meio livro indo e meio livro voltando. Então cada vez, eu moro em Campinas, então eu estou a 150 quilômetros, uma hora e meia mais ou menos, e em três horas você consegue escutar um livro inteiro. Então eu leio o livro em voz alta, realmente leio em voz alta, e eu escuto várias vezes. Uma outra coisa é, cursos, palestras, eu sempre compro o maior pacote, que é o pacote que vem o MP3, sempre. Por quê? Porque faço exatamente a mesma coisa. Pego aquele MP3, vejo uma vez no vídeo, e as outras vezes eu coloco num pendrive, entro, coloco no carro, não interessa o que vai vir ali. Eu simplesmente coloco e começo a escutar. Porque tudo que está naquele pendrive é importante para mim. Se eu perco aquele pendrive, eu começo a chorar. Eu sendo na calçada, choro. Porque aquilo ali não é o custo do pendrive, é o custo de hora. É lógico que tem no computador, tem backup, lógico. Mas só para falar como eu valorizo isso. Realmente você não pode entrar no seu carro sem escutar um MP3 de qualidade. Não é escutar o jogo e nem é escutar música e nem escutar CBN. É ótimo escutar CBN. É. Mas quando você coloca um MP3 com a tua voz, algo que já está aqui dentro, que você resgata quando você escuta a tua própria voz, você consegue aprender muito mais. Então é uma dica que eu uso e para quem conhece a minha lendária estante de livros, com os livros caindo pelas prateleiras, aqueles livros dali, muitos deles estão MP3 com a minha própria voz. É só uma dica. É, e é exatamente isso. É conjugar esse verbo aprender. Pegando o que o Conrola está falando, no meu carro, eu costumo dizer que o meu carro é a minha maior universidade hoje. Então são CDs, MP3, está tudo lá, tem uma bolsinha com tudo isso, vai ouvindo. Inclusive, viu, Rodrigo, tem uns três CDs seus lá. Gente, é que eu aprendi muito com o Rodrigo. O Rodrigo está há 20 anos no mercado, eu estou há 12 anos, e quando eu comecei, eu tinha que ter parâmetro. Um dos meus parâmetros foi o Rodrigo Cardoso. Então eu tenho uns três CDs dele lá, que eu fico ouvindo. o próprio disco, viu, Érico, que você gostou tanto. Eu aprendi com ele, eu aprendi com o Rodrigo Cardoso, né? Nossa! Então é por aí mesmo, gente. O seu carro tem que ser a sua universidade. Estou comentando só, completando o que o Érico falou, a nossa garantia, né? A garantia nossa é a seguinte, você pode adquirir o Conair, a gente tem 30 dias para ver se aquilo serve para você ou não. Dentro desses 30 dias, você se arrepender, um e-mail, o dinheiro está de volta. E outra coisa, tem uma garantia que eu chamo de garantia de confiança. Eu confio tanto nesse trabalho que mesmo que você cancele, eu deixo você com acesso ao material. Isso mesmo. Mesmo cancelando, pelo fato de eu ter errado, ter vendido para quem não deveria, você continua com o acesso. Isso que eu chamo de garantia de confiança. Eu acredito muito na honestidade das pessoas e é por isso que eu faço isso. Legal. Rodrigo, é o seguinte, Rodrigo, você começou recentemente na internet do marketing digital, certo? Você tinha conhecimento disso lá, diria, sei lá, um ano atrás? Não, eu não tinha. Até antes de eu abordar esse assunto, eu queria falar para você que está assistindo, quando você pergunta, quando você avalia o valor do que está sendo disponibilizado para você. Como eu e o Piovan, a gente vem muito desse mundo físico, um congresso como esse para reunir pessoas como Conrado, como Érico Rocha, a Piovan, o Rodrigo, o Alan, no mundo físico, só esse congresso, você já estaria pagando mais do que mil reais. Você está recebendo esse congresso de graça agora, online, e ainda tem a possibilidade de ter todo o material com esse nível de garantia que eu nunca vi em lugar nenhum. Então, às vezes, a gente fica pensando assim, será que vale a pena o investimento? Eu, quando eu li, assim, não é à toa que as pessoas têm sucesso. Conrado, eu não sabia dessa história que você era um leitor desse jeito, eu não sabia que você escutava tanto, eu sempre defendi, eu tinha um programa na rádio Transamérica, porque era isso, enquanto as pessoas estão no trânsito reclamando, você pode estar aprendendo, eu sempre defendi isso. E a primeira vez que eu li o livro do Tony Robbins, O Poder Sem Limites, eu falei assim, caramba, eu vou conhecer esse cara. Gente, na época, eu andava de Mercedes-Benz com cobrador, motorista, um monte de gente, com Mercedes coletivo, eu não tinha o dinheiro para ir para os Estados Unidos, eu não sabia nem falar o inglês para ir para lá. Aí eu conheci o Joubert, o Joubert me ajudou com o inglês na escola dele, em oito semanas eu aprendi a falar o inglês, eu peguei e falei, eu vou conhecer esse cara, eu paguei no cartão de crédito, gente, em doze parcelas. Foi um curso inesquecível. Toda vez que vinha a fatura em casa, eu lembrava do curso, se é que você me entende. Foi um curso inesquecível, mas aí você pergunta assim, será que valeu a pena investir mais de cinco mil dólares para conhecer o Tony? No mês seguinte, quando eu voltei para o Brasil, eu já tinha recuperado isso. aí percebe assim, as pessoas às vezes têm medo de investir, eu costumo dizer uma coisa para você que está me assistindo, conhecimento é a única coisa que ninguém tira de você. Podem te roubar tudo, mas uma vez que você adquiriu, é para sempre. Uma vez perguntaram para o Henry Ford, Henry Ford, se você perder tudo, o que você faria? e ele disse assim, em dois anos eu faria tudo de novo, porque está aqui dentro. Então você tem a chance de ter o conhecimento para evoluir. Eu queria então dar o meu depoimento para dizer o seguinte, há um ano atrás eu não sabia que existia o marketing digital. E se você entender que de repente, nesse evento agora, eu tive com o Eric, eu aprendi a fazer um pouquinho, eu não terminei ainda de estudar a forma de lançamento, eu nem deu tempo, porque uma coisa que eu digo assim, tem que entrar em ação. A ação é que gera resultado. Então você começou a aprender, algumas pessoas vão pegar as 30 palestras do Conaed, vão assistir 3, 4, 5, e já vão começar a entrar em ação com o que já aprendeu. E já vai começar a medir o resultado. Eu comecei a entrar em ação, eu estava agora, eu estou até um pouco rouco por isso, tem um monte de firewalkers assistindo agora o nosso congresso, pessoas que estavam comigo no final de semana no treinamento de 3 dias, e veio um casal da Irlanda do Norte, tínhamos pessoas do Nordeste, tínhamos pessoas do Sul do Brasil, isso nunca tinha acontecido em um evento meu. Para eu poder colocar 90 pessoas no evento, era um custo, e era todo mundo ali de São Paulo e Campinas. Para um casal sair da Irlanda do Norte, atravessar o oceano, e vir assistir o curso com o Rodrigo, esse é o poder do marketing digital, esse é o poder do que vocês estão tendo acesso agora. E isso pode acontecer na sua vida. Mas para isso, você precisa dar o primeiro passo, que é buscar o aprendizado e entrar em ação. Olha só, gente, acabou, um recado no mural, a do Alisson da Silva Silveira, muito obrigado, a Conaed. Essa semana, ainda não cheguei aos seis dígitos, mas já fiz meus primeiros quatro dígitos com a internet. Olha só, a gente transformando a vida das pessoas aqui, muito bom. Mas eu fiz essa pergunta, Rodrigo, pelo seguinte, você não tinha esse conhecimento? E muita gente que frequenta o Conaed, eles são profissionais de outras áreas e sonhos em ser empreendedores. E às vezes as pessoas ainda não transitaram de carreira. E eu gostaria de ouvir de você, Rodrigo e dos demais também, quem tiver uma dica valiosa, se eu estou no meu trabalho ainda, como é que eu posso fazer para migrar, para conseguir uma renda pela internet, construir um negócio pela internet, de repente dedicar quatro horas máximas diárias, eu consigo trabalhar nisso, eu consigo ter lucros fazendo, trabalhando menos até eu conseguir transitar definitivamente a carreira? Ah, eu tenho certeza que os nossos colegas vão conseguir dar uma resposta ainda melhor, mas eu só posso falar daquilo que eu sei que é a minha experiência e eu gostaria de dizer para as pessoas que estão com essa dúvida, quem trabalha o dia todo e ainda pergunta se dá para fazer o marketing digital e crescer. Eu sempre digo o seguinte, faça o que poucas pessoas estão dispostas a fazer para você ter resultados que poucas pessoas têm. Então, por um tempo, você vai atrapalhar um pouquinho mais, talvez. Talvez você vai ter que estudar um pouco mais, como o Conrado disse, você vai ter que fazer alguns cursos, como eu fiz o curso do Érico, você vai ter que aprender como o Piovão ensina no Expert Milionário e aí você deve ter alguma coisa, o Piovão falou isso agora, alguma coisa que você saiba que a sua paixão que outras pessoas gostariam de aprender com você. Começa por aí e aí você começa fazendo, se você tem um outro trabalho, uma outra fonte de renda, eu pergunto, o que você tem a perder? No princípio, você não tem nada a perder e você só tem a ganhar. Então você começa aos pouquinhos, duas horas que seja, chegou a noite em casa, desliga um pouquinho da desgraça nacional, desliga um pouquinho, eu costumo chamar televisão de redutor de renda eletrônica, quanto mais assiste, mais pobre fica. Então desliga um pouquinho a televisão e vai fazer alguma coisa, vai estudar, aí você faz um lançamento semente que o Érico ensina, que vocês vão ouvir falar aqui no Congresso, vai fazer, você vai aprender como você pode ser afiliado se você não tem produto nenhum, você pode promover o produto de outra pessoa, coisa que eu nem sabia que existia. E aí você pode começar a ter uma renda extra até o momento que essa renda extra justifique você ter qualidade de vida e começar a realizar seus sonhos. Eu não sou tão polido como o Rodrigo Cardoso, eu sou mais... O único que fala que eu sou meio trator às vezes, né? Mas, sei lá, você vai chegar 8 horas à noite em casa, né? Você vai chegar a 8 horas por causa do trânsito, não sei o quê, sabe? Entrega valor para a sua família, umas 2 horas com a sua família, os seus filhos, sem televisão, sem nada, e pega das 10 às 2 da manhã, cara, e arrebenta no negócio. Às vezes eu sou meio ignorante, eu acho. Você deixa para dormir quando você morrer, cara. Quando você morrer, você dorme para caramba. Mas, meu, dá para fazer. Imagina você das 10 às 1 da manhã, 3 horas por noite, você se dedicando full time em cima disso, conjugando o verbo aprender. Lá no Expert Milionário, nós temos muitas pessoas que elas estão trabalhando, elas têm os seus empregos e estão fazendo os seus produtos, né? E talvez o primeiro passo para esse verbo aprender aí é o Conaed, onde você vai ter essas 30 palestras aí, mais de 30 palestras, para você poder estudar das 10 às 1 da manhã. E quando você faz isso que o Rodrigo falou, você não fica pensando nessas 3, 4 horas, ter que dormir 1 hora da manhã, 2 horas da manhã. pensa no futuro lá na frente. O momento futuro mais interessante que o momento presente é daí que vem a motivação. Maravilha, o negócio. Vou fazer uma pergunta para o Érico, que eu acho que vai responder bem a muita gente essa pergunta. Érico, quando você chega em casa cansado, acabado, você gravou o dia inteiro, você está moído, você chega em casa 10 horas da noite, aí vem o teu filho, te dá um sorriso e quer te dar um abraço. Aí você fala o seguinte, não filho, eu estou cansado, vou dormir. Você faz isso ou não? Não, impossível, negar um abraço para o meu filho. Exatamente, esse é o ponto. A palavra é prioridade. Você tem que saber quais são as suas prioridades. se você chega cansado em casa e a tua prioridade é o marketing digital, é criar lista, é você escutar um MP3, é você ler um livro, você vai fazer isso. Então não é mais aquela questão de eu tenho que ser forte porque mesmo cansado eu tenho que ler o livro, eu tenho que fazer isso. Não, você está na direção errada. Você tem que gostar tanto disso, antes de qualquer coisa você tem que aprender a gostar disso. Você tem que fazer um trabalho aqui em terra. A gente consegue mudar o que a gente quiser aqui dentro. Que é para quem conhece a minha história, sabe de quantas modificações, tantas quedas, quantos altos e baixos eu passei e eu estou aqui de pé, dando risada e falando para você que eu passei por isso. Tudo uma questão de prioridade. Primeiro você tem que aprender a gostar. Você não vai conseguir aprender inglês se você não aprender a gostar de inglês. Você não vai aprender marketing digital, você não vai aprender fazer lista ou seja lá o que for se você não gostar disso. Então o primeiro passo é você tem que gostar. Segundo passo é transforma isso na tua prioridade. Quando você transforma isso na prioridade que você realmente ama, como o Piovan fala, se você acorda às seis da manhã sem despertador, você está no caminho certo. Você está no caminho certo, é isso daí. Quer dizer, quando você transforma aquilo em prioridade e gosta daquilo, você vai ficar até as duas da manhã e ainda vai falar o seguinte, caramba, eu tenho que dormir, que diabo, eu tenho que acordar cedo amanhã, que droga, né? E você vai acordar cedo no dia seguinte, você vai ficar cansado durante o dia, mas você vai esperar a hora de chegar em casa para continuar aquele trabalho que você fez na noite anterior. Então a questão é, você tem que ser forte? Tem, mas você tem que ser forte para dominar você mesmo. Não para dominar um livro, não para dominar um curso, mas para dominar o que está aqui dentro de você. É isso aqui que vai fazer você crescer. O dinheiro está aqui dentro, a tua felicidade está aqui dentro. Não está no banco, não está no outro, não está no livro. Está aqui dentro. Se você aprender a se dominar, você transformando em prioridade, gostando do que você vai de fato fazer na tua vida, você vai mudar de vida em muito pouco tempo. Nossa, Demais. Eu queria só acrescentar uma coisa, faz completo sentido, nossa, não sei nem como é que eu acrescento alguma coisa em relação a isso, mas eu vou colocar até uma coisa estranha na minha vida. Quando e é o poder, eu queria falar do poder do comprometimento. eu acredito que comprometimento transforma. E é isso que as pessoas estão falando, comprometimento transforma. E eu acredito que quando você se compromete só para você, a sua chance de você desencanar desse comprometimento é muito maior do que quando você tem um comprometimento fora de você. Então, quando você, primeiro passo, se compromete, mas enquanto tudo começa em linguagem, as crianças, cadeira, um dia o cara falou cadeira antes de criar uma cadeira, a cadeira era linguagem e aí virou cadeira e ele, de repente, dividiu a ideia com alguém ou simplesmente fez sozinho, mas quando a gente compromete alguma coisa, seja emagrecimento, seja mudar de vida, seja dar um salto, seja dar um salto em uma área da sua vida, seja, sei lá, criar um produto na internet com a iJumper, criar um produto na internet com o expert, seja isso, existe comprometimento. Enquanto esse comprometimento está na nossa cabeça, é muito mais fácil da gente passar a perna na gente, porque se a gente evitar de ir nesse comprometimento, ninguém vai saber, minha honra não está em jogo. Quando eu comprometo com o mundo, as pessoas começam a saber, opa, o Eric se comprometeu a fazer isso, quer dizer que quando eu não atinjo, minha honra está em jogo, minha palavra está em jogo e no final das contas, a nossa palavra é a única coisa que vai restar. Mas, então, comprometimento, quando eu acho que uma das razões de eu ter atingido o sucesso que eu atingi, o resultado que eu atingi, quando eu atingi, foi a queima de ponte. Eu chutei o pau, eu chutei o balde, eu não aguentava mais aquilo, talvez seja por desespero e você não esteja nessa área de desespero como eu estava, mas eu estava morrendo aos poucos. Não sei se já tiveram depressão, no sentido de clínico, da coisa, eu não cheguei a tomar remédio não, mas a coisa estava preta para mim. E eu ainda ganhava bem, depressivo ganhando bem, ganhava 45 pau, 65 pau, e ganhava bem. Não tinha nem razão para ter depressão, era mais o motivo da depressão. Eu chutei o balde mesmo, peguei e pedi demissão. E eu não aconselho você a fazer isso, tá? Eu não aconselho você a fazer isso mesmo. Eu estou contando só o que eu fiz, o que o Érico fez. E quando eu pedi demissão, aí, quando a coisa começou a dar errado, eu fui lá, fui empreender, a coisa está errada, não tinha como voltar, cara. Não tinha como voltar. Só para eu arrumar um emprego de novo, era trocentas horas pedindo emprego. Eu tinha que botar o meu rabinho entre as pés e falar para todo mundo que não acreditava em mim que aquilo era possível, que aquilo não funcionava no Brasil, que isso aqui, que o Brasil não era isso, que o Brasil estava atrasado, que o Brasil nunca ia ser daquele jeito, que isso era coisa de americano, que nunca ia dar certo, eu ia ter que botar e provar que tudo certo. Então, assim, eu me comprometi com o mundo e com a minha esposa. Minha esposa me apoiou. E era comprometimento com a minha esposa. eu era responsável ali pela coisa. Então, assim, eu coloquei o Hotballer atrás de mim. E eu não sei se você deve colocar o Hotballer atrás de vocês, mas uma coisa eu digo para vocês. Uma coisa eu digo para vocês. O comprometimento, ele não começa quando você... O comprometimento, ele não começa quando você começa a fazer um curso. O comprometimento não começa. Ele começa quando você compra o ticket do curso. Deixa eu dar um exemplo empírico aqui. A sua viagem de férias não começa quando você pega o avião. Te juro por Deus. Eu viajo pra cacete, desculpa, mas pra caramba, e ela não começa, nunca começou quando eu entrei no avião. Ela começa quando eu vou lá na hora, na internet, e imprimo aquele ticket. Quando eu imprimo aquele ticket, minha vida muda. Tudo começa a acontecer que nunca acontecia antes. mesmo antes de eu pegar o avião. Eu já fico feliz, as pessoas já sabem, eu começo a descobrir sobre a cidade, eu começo a descobrir quem mora naquela cidade. As pessoas começam a me falar restaurante, inclusive com as mídias sociais. Ela começa, e é mais interessante, às vezes é a mais legal antes de eu pegar o avião. Às vezes eu estou dentro da viagem, e aí eu faço o comprometimento de voltar, e eu tenho que voltar pra aquela coisa, eu compro o ticket de volta, te juro por Deus, fudeu, desculpa, mas fudeu, porque eu comprei o ticket de volta, meu comprometimento está lá fora, minha vida, meu futuro muda, eu estou na viagem, e ainda a sensação é diferente. Então o que significa isso pra você? Significa que a sua transformação em relação com o Naed não vai acontecer quando você ver a palestra. Você vai precisar ver as palestras pra se transformar, mas você vai precisar se comprometer. E sabe que horas que vai acontecer? Quando você comprometer. Botar, em inglês chama skin in the game, botar alguma coisa, quando você tiver alguma coisa a perder. E às vezes alguma coisa a perder é comprar o acesso Platinum. Falou assim, quer saber de uma coisa? Eu vou comprar o acesso Platinum, eu vou escutar essas palestras x mil vezes e eu vou fazer acontecer. E esse comprometimento é agora. Porque enquanto você estiver vendo coisa de graça, por aí você não vai estar comprometendo. Simples assim. E tem até uma frase do Goethe que eu quero ler pra mim. Toda vez, toda vez, que eu, e eu me comprometo com as coisas, eu estou aí com meus desafios, têm diferentes comprometimentos, eu estou no jogo com vocês também. Mas toda vez que eu, que eu hesito em comprometer, eu lembro dessa frase do Goethe. Goethe é um filósofo alemão, que eu não conhecia até ir pra Alemanha, mas enfim, aparentemente, pra quem conhece, é um grande filósofo. Eu não conheço mais nada do Goethe, a não ser isso aqui. E ele fala o seguinte, o poder do comprometimento. Habe aspas, enquanto não estivermos comprometidos, poderá haver hesitação. A possibilidade de recuar e sempre a ineficácia. Em relação a todos os atos de iniciativa e de criação, existe uma verdade elementar, cuja ignorância mata inúmeros planos, ideias esplêndidas. Vocês estão ouvindo isso? Hesitação mata ideias esplêndidas. No momento que definitivamente nos comprometemos, a providência divina também se põe em movimento. Todo tipo de coisa corre pra nos ajudar a ajudar que em outras circunstâncias nunca teriam ocorrido. Todo um fluir de acontecimentos surge a nosso favor como resultado da decisão. Todas as formas imprevistas de coincidência, encontros e ajuda material que nenhum homem jamais poderia ter sonhado em encontrar em seu caminho. Qualquer coisa que você possa fazer ou sonhar, você pode começar. Agora vem a mais, a parte mais interessante. A coragem, e às vezes pra comprometer é simples, mas não é fácil, porque precisa de coragem, tá? A coragem contém em si o poder, o gene e a magia. Fecha aspas. Então, tá na hora de você fazer alguma coisa, você tá aqui comigo aqui investindo o seu tempo, você tá comprometido com o seu tempo, tá na hora de você dar o próximo passo e fazer um comprometimento com você e comprar o acesso ouro e fazer esse acesso ouro funcionar. E se não for, e eu acredito que é, tá, mas com a garantia que o Alan dá, meu, se não for, truca, truca, para de, vai, pede seis, pede nove, pede dez, vai lá e truca o cara, o cara tá dando uma garantia porque ele conhece o que ele é, senão ninguém dava garantia não. A gente só dá garantia pelo que conhece. Então vai lá, se compromete e a sua transformação, te juro por Deus, vai começar quando você receber o e-mail do Conaed, a sua transformação começou. Dali pra frente, a sua viagem começa e eu aconselho você ter que consumir aquilo, mas eu te juro por Deus, vai começar exatamente naquele feeling que você vai ter quando você comprar o acesso plástico, comprar qualquer upsell que ele te venda depois dali. Compra, se compromete e corre atrás. Joga o chapéu do outro lado do muro e corre atrás. Pode acabar. Cara, que show de bola, Érico. Que show de bola, tá? Eu lembro quando você comentou quando o pessoal vem pro Fórmula, pessoas que vêm de todo lugar do mundo, parece que quanto mais distante a pessoa vem, parece que o comprometimento é maior, porque parece que ela põe um investimento financeiro maior e ela acaba tendo resultados melhores por incrível que pareça. Parece que quanto mais você se compromete, inclusive financeiramente, mais resultado você tem. E é fato isso? Nossa, eu não sei há tanto tempo quanto estatisticamente isso é fato. O que eu posso falar na minha experiência, eu fiz um curso de desenvolvimento pessoal lá em Londres e era muito massa, porque no Brasil acontece uma vez por ano, em Londres acontecia todo final de semana, porque enfim, os caras tinham mercado lá. e tinha gente do mundo inteiro, tinha gente do Japão indo pra esse curso e não era o Fórmula, era um curso de desenvolvimento pessoal. Tinha nego vindo do Japão, tinha nego vindo da, sei lá, de onde que era, porque enfim, eles tinham a oportunidade de fazer lá em Londres. E eu tinha que vir lá da minha casa, eu não pegava nem carro, pegava o metrô, minha casa ficava 5 minutos no metrô, eu pegava no metrô, 5 minutos eu tava lá e boom, sentava lá, acabava o negócio, eu podia até almoçar em casa se eu quisesse. E o mais interessante que os caras ensinavam era conceito simples, simples, mas é fácil, mas simples. E o que eu mais achava interessante é que as pessoas que vinham lá no Japão pra ter a mesma informação que eu tinha, elas tinham muito mais resultado, as vidas delas davam super saltos muito maiores, tanto em negócios como em relacionamento e aquele, era um curso que tinha dever de casa, o dever de casa era muito foda, inclusive se um dia se você quiser, é brincadeira, um dia até te conto, mas enfim, aí eu ficava visitando pra fazer o dever de casa, o cara que vinha lá do Japão falou assim, meu, peguei 20 horas de voo, paguei, o preço da passagem foi mais que o preço do curso, então, eu vou fazer esse negócio agora, nem que seja pra falar pra minha mulher que isso não funcionou porque eu fiz, então é isso aí, às vezes a facilidade, Alan, que esse tipo de coisa que você, que você, que você faz, então a gente tá aqui reunido pela primeira vez, os maiores nomes do marketing reunido aqui numa sala e é fácil você assistir isso lá em sua casa e o fato de você assistir isso e ser fácil, talvez você não se comprometa tanto, mas isso é uma oportunidade, o que a gente tá dando aqui pra você, na verdade é por isso que a gente tá aqui, sinceramente, é por isso que a gente tá aqui, a gente tá aqui pra te dar conteúdo e pra te ajudar a comprometer e a melhorar o seu futuro porque a gente sabe que se você se comprometer as suas chances, a sua possibilidade de transformação é muito maior. Legal. Rodrigo, parece que você teve uma pessoa, um casal, não sei se duas pessoas vieram da Irlanda do Norte pra fazer um curso esse final de semana com você. Você enxergou uma mudança de atitude neles, como que funciona? Olha, isso é incrível o que o Erico tá falando porque quando a coisa é de graça, quando a pessoa não dá o valor, infelizmente, a gente tem mentores, os mentores, a ideia é a gente modelar os mentores pra ter resultados. Aí o mentor, ele fala pra você fazer A, B e C. Quando é um conselho, não é uma consultoria, né, como diz o André, aí o que acontece, a pessoa pega assim, ah, eu acho que eu não esse B aí, não sei não, vou fazer do meu jeito. E aí ela faz do jeito dela porque ela não se comprometeu, ela não investiu, ela não pagou. Esse casal, por exemplo, eles já assistiram todas as quatro semanas do treinamento, fizeram todas as tarefas, como o Erico disse. Então, é impressionante, quando a gente tem um comprometimento, quando a gente investe, a gente dá mais valor. Infelizmente, a diferença entre você ter um conselho ou uma consultoria é isso. A pessoa pergunta assim, ah, mas o que eu faço? Você quer um conselho ou uma consultoria? que é o que eu aprendi com o que o Erico me mandou essa palestra, eu achei incrível. Ele falou assim, olha, qual a diferença? Ele falou, o conselho é de graça e é rápido, a consultoria é paga e é mais demorado. Ele disse, ah, então eu prefiro o conselho, é claro. Aí, então, qual é o conselho? Ele falou, investe numa consultoria. Por quê? Porque aí você vai ter resultado. Então, quando a gente investe, a gente dá valor e a gente faz o que tem que ser feito. Você que está assistindo a gente agora, gente, vocês têm tudo o que precisam para ter grandes resultados, mas você precisa dar o primeiro passo. Quebra o medo. O que impede muitas pessoas é o medo. Achar que a gente pode e o outro não pode. Alguns meses atrás, eu não imaginava que seria possível. Uma coisa que o Erico falou agora do nosso filósofo, que ele disse, eu comecei a me arrepiar aqui, eu não tinha programador quando eu resolvi fazer, eu não sabia nada. Aí, de repente, um cara aparece aqui em casa, um amigo meu de muitos anos, ele fala assim, cara, eu entendo de marca, eu entendo de programação, ele foi lá e começou. Falei, nossa, você me ajuda? Aí, de repente, eu precisava de uma ajuda, de um bônus. O Arthur apareceu aqui em casa, o cara tem um bônus de investimento. Ou seja, as coisas vão fluindo, só que você precisa dar o primeiro passo e se abrir. E uma coisa também que o Piovão fala bastante é sobre a atitude. Ou seja, tem que ter uma atitude positiva. Se você não tiver uma atitude positiva, se toda hora você fala, eu sabia que ia dar certo, é verdade, eu investi, mas não vai dar certo? Não vai mesmo. Agora, se você falar assim, peraí, o nosso cérebro, eu já paro, porque a gente fala estranho, né, Piovão? Só para dar uma noite lá, 20 minutos. Mas é isso, o nosso cérebro funciona com respostas, gente. Você faz perguntas e o cérebro vai encontrar uma resposta. Então, enquanto você não achar a resposta, continua perguntando, faça a pergunta, muda um pouquinho o modelo da pergunta. mas o nosso computador aqui, ele funciona para te dar a resposta. Faça a pergunta que você precisa para o próximo passo. E depois, para o próximo passo, talvez seja um livro, talvez seja um destino com a Ed, talvez seja um relacionamento, mas a resposta vem que você acredite nela. Legal, gente. Eu percebo... Oi. Deixa eu só começar o comentário. Eu percebo as pessoas, muita gente, um erro comum de quem está começando o empreendedorismo digital. A pessoa fica deslumbrada, a pessoa começa a consumir tudo quanto é curso, só que não pratica, não bota a mão na massa. Eu acho assim, agora que você está acompanhando tudo o que está acontecendo, todo o conhecimento, tem que sair da arquibancada e entrar em campo. Fazer na prática. Se você não fizer na prática, você não tem resultado. A melhor ideia do mundo não vale nada. O que vale é a implementação prática. Então, vai lá, entre em campo. Após o Pona Ed, você teve 32 palestras, eu sou suspeito para falar, mas cada palestra é incrível e agora tem que praticar, tem que praticar. Aliás, para o acesso ao diamante tem mais 10 palestras inéditas para quem se tornar membro diamante do Pona Ed. Agora, gente, uma pergunta que vem muito, muito, muito mesmo, muito recorrente. Perguntas que estão lá no nosso mural agora. Perguntas de eu quero transformar meu conhecimento, por exemplo, de contabilidade, eu sou corretor imobiliário, William Murad, por exemplo, começa a citar produtos físicos como café, o Max dos Santos comenta sobre serviços de engenharia, a Múnich Guerra fala de moda, outra pessoa que quer saber do marketing digital voltado para B2B. Deixa eu ver, eu queria, a opinião de vocês, como é que é possível e se se aplica essas áreas no marketing digital? Como é possível usar o marketing através da internet para vender desses mais diversos nichos possíveis, divulgar o trabalho nesses mais diversos nichos possíveis? Vamos lá? Corrado? Isso que é uma coisa interessante, né? isso que é uma coisa interessante, tem uma pessoa lá no Expert que ele vende jogos jogos para crianças, jogos lúdicos para crianças, né? Então, ele faz uma venda física desse produto. E como que, de repente, ele está usando o marketing digital? Ele criou um e-book onde ele ensina como os professores podem utilizar esses brinquedos lúdicos, esses brinquedos mais feitos de madeira, essas coisas um pouco mais artesanais, como que usa isso para desenvolver uma criança. Então, você vê, mesmo uma pessoa que tem um produto físico, ela vai lá, faz um e-book, ela vende esse e-book para os professores, para os diretores, trabalha tudo, como que pode transformar um brinquedo lúdico, e aí, depois, ele acaba vendendo a parte física também. Então, algumas pessoas perguntaram, né, eu posso vender ou um produto físico ou eu posso vender um produto, o meu conhecimento? Dá para trabalhar nas duas linhas, porque sempre também, muitas vezes, através de um produto físico, tem toda essa parte de conhecimento. Esse é um dos casos mais, assim, práticos que eu vi de pessoas que vendem produtos físicos através do marketing digital. E, talvez, se eu puder acrescentar alguma coisa, isso é muito interessante, e, ao mesmo tempo, voltando até o que o Conrado falou, lembra daquele primeiro passo? Construir uma lista, construir um relacionamento. Aqueles princípios que ele falou lá não valem, não dependem se o produto é físico, se o produto é... se o produto é físico, se é digital, se é serviço, se é alguma coisa, se é B2B, B2C. Porque é o seguinte, a gente acaba, talvez eu, acabo aplicando esses princípios no marketing digital, porque é mais fácil. É mais fácil eu mandar um e-mail pra todo mundo do que mandar uma carta. Mas, funcionaria se eu mandasse em carta também. É sempre mais fácil a gente vender pra quem a gente tem um relacionamento. Conrado falou, lista, relacionamento. É sempre mais fácil a gente vender pra quem tem um relacionamento, é, independente se eu tô vendendo online. Independente se eu tô falando com você, se eu tentar vender pra uma pessoa que eu nunca tenho um relacionamento, vai tentar parar uma pessoa na rua e vai tentar vender ela. Muita gente faz isso e a gente acaba aplicando esses princípios, né, do marketing direto, do marketing de resposta direta, digitalmente, porque é mais fácil hoje. Hoje a gente tem tecnologia do mesmo jeito que se a gente estivesse ao vivo aqui falando, a gente ia ter o mesmo, o mesmo efeito. Mas hoje em dia a gente pode fazer isso de vários lugares. Então, o marketing digital se torna mais fácil, mas os princípios são os mesmos. É aquilo que o Conrado falou, não é questão de ser marketing digital, é marketing. Agora, a gente tende a aplicar isso no digital porque é mais fácil, é menos custoso. Eu mandar 10 mil e-mails é menos que eu imprimir 10 mil cartas. Então, então é isso que acontece. Então, assim, não importa o serviço que você está, se tiver um outro, se a outra pessoa do lado de lá for um ser humano, esses princípios valem do mesmo jeito. Lista, relacionamento, e assim, funil de vendas, isso aí já existia muito antes, o mais legal é que a gente acha que isso foi inventado. Isso já existia muito antes quando não tinha internet. A única diferença é que as pessoas faziam isso fisicamente talvez com menos escala. Eu conheço até pessoas que fazem até hoje com muita escala, né? Um cara que eu conheço, o cara chama Brian Kurtz, ele fatura mais de 100 milhões por ano. Ele não fatura isso por e-mail, fatura isso por carta. De verdade, não manda as cartas lá e ele é CEO da Boardroom Inc. E a Boardroom Inc. é uma empresa de direct mail e ela foi criada no princípio de mandar carta. Mas funciona do mesmo jeito, para serviço, para tudo. Por quê? Porque não é o produto em si que faz funcionar. É o jeito de fazer e o jeito de fazer reflete, ele funciona porque reflete no jeito que o ser humano reage. Construir lista, como o Conrado falou. Construir relacionamento, como o Conrado falou. E por aí vai. Obrigado. Uma coisa que é interessante colocando aqui um direcionamento é, primeira coisa, as pessoas compram conhecimento, as pessoas crescem porque elas compram conhecimento. Elas não compram só bens. Então eu compro um copo, uma caneca, ok, mas eu compro conhecimento e por isso que eu cresço e posso comprar a caneca. Segundo, o conhecimento hoje pode ser formatado. Antes o conhecimento estava aqui dentro, só dentro da minha cabeça, e eu tinha que escrever um livro, ou então dar uma palestra. Hoje o conhecimento é formatado de diversas maneiras. Está aí o Express Milionário para mostrar exatamente como fazer isso. Então quer dizer, você pode formatar, empacotar o teu conhecimento e vender o conhecimento. As pessoas compram o conhecimento. Agora, a partir do momento que você tem um conhecimento, muita gente pode falar o seguinte, você que está assistindo a gente, você pode falar, mas eu não tenho conhecimento nenhum. Eu tenho certeza que você tem. Eu nem vou falar das pessoas que o Alan citou de contabilidade, mas tem gente que fala o seguinte, nossa, eu não tenho conhecimento nenhum. Tá, mas me conta um pouco da sua vida. Eu sou casado há 40 anos, feliz com o meu marido. Você tem um baita conhecimento. Então, muita coisa aí dentro da tua cabeça que você não sabe que tem, mas que pode ser empacotado, porque tem muita gente precisando desse conhecimento. Então, esse é o primeiro ponto, você saber que tem muita coisa aí dentro. E as pessoas, elas tendem a não achar que elas são realmente pessoas incríveis, que elas são pessoas sensacionais. Acho que a Leila falava isso, que nasceram para brilhar. Você nasceu para brilhar. Então, Leila Navarro, que eu estou falando, que é uma grande palestrante. E você, às vezes, não tem essa consciência. Mas começa a entrar dentro da tua mente para ver o que eu tenho de conhecimento que eu posso formatar e vender. Ah, mas aí, como que eu vou vender? Qual método? Tem vários métodos. O Eric já falou, o Piovam já falou, eu falo, tem o iJump, tem o Fórmula, tem o Expert, tem o Rodrigo Cardoso ensinando lideranças. Quer dizer, tem vários métodos. Estou falando só de quem está aqui, mas tem muita gente. Então, quer dizer, o que você tem que fazer é, dado o primeiro passo, vamos fazer um resumo aqui do que eu escutei, do que você escutou até agora, só para a gente trazer um pouquinho para mais prático. Primeiro, você tem que dar o primeiro passo, você tem que acreditar, você tem que fazer lista, você tem que aprender, você tem que pegar o que você tem dentro da sua cabeça e colocar em prática. Cria, formata um produto e faz esse negócio vender. Como? Existem diversas maneiras de você fazer isso. Agora, você tem que acreditar e você tem que dar o primeiro passo. Sem isso, não adianta. Mentores, tem diversos aqui no Brasil, lá fora, tem um monte de gente, mas você tem que dar o primeiro passo, cara. Aliás, uma primeira palestra que você tem que ver, o primeiro vídeo que você tem que ver, é você procurar, vai no YouTube e digita Tony Robbins, John Rizzi, Frank Kern. Ok? Tony Robbins, digita do jeito que você achar que é, ok? Que o Google vai te corrigir, não tem problema. Tony Robbins, John Rizzi e Frank Kern, né? K-R-N. Que é uma conversa lendária que o que o Tony Robbins fala justamente é as pessoas não dão o primeiro passo, as pessoas têm que dar o primeiro passo. Se você conseguir fazer isso, seja você comprando um livro, lendo algum material gratuito ou pagando a consultoria para você se comprometer, você vai conseguir mudar a tua vida em um ano. E eu falo um ano porque eu estou sendo, eu estou sendo mais ou menos, eu estou sendo nem pessimista, nem realista, nem otimista, estou sendo realista. Um ano. Ah, mas tem gente que consegue em três meses, consegue. Tem gente que consegue em uma semana, consegue. Tem gente que consegue em dois anos. Mas a questão é, você tem que dar o primeiro passo, senão você não vai conseguir nem um ano, nem em dois anos, nem em dez anos. Você vai continuar exatamente na vida que você está. E se você está assistindo aqui, até agora, às nove e quinze da noite, é porque você quer mudar alguma coisa na tua vida. Você está aqui consumindo conhecimento. Se você quer mudar alguma coisa na tua vida, o Érico acabou de falar, dá o primeiro passo, se compromete, faz a coisa acontecer, lê um livro, vê uma palestra, escuta o MP3, cara, qualquer coisa, mas se comprometa a fazer a tua vida, a tua vida mudar. O compromisso é com, não é comigo, não é com o Piovan, não é com ninguém, é com você. Faz isso, cara. Faz isso que daqui a um ano, daqui a seis meses, você vai escrever um e-mail para mim, vai escrever um e-mail para todo mundo que está aqui, falando o seguinte, cara, ainda bem que você falou aquilo, porque agora eu mudei. É difícil mudar. Você subir o degrau é uma baita mudança, é uma grande mudança. você tem que gastar a tua energia. Mas quando você consegue fazer isso, cara, você se agradece para o resto da sua vida. Acho que essa é a grande mensagem, dar o primeiro passo. Agora, aproveitando isso, já quero começar a entregar esse tipo de conhecimento. Ricardo Piovan, como é que eu posso construir um e-book, por exemplo? Deixa eu falar assim, o método que eu utilizo para escrever um e-book. Então, se você está ouvindo aí, pega uma caneta rapidinho, pega um pedaço de papel, eu vou te mostrar o passo a passo de como que você escreve o e-book. Aí, sei lá, se de repente esse, não sei que horas que a gente vai acabar aqui, mas de repente você tem até uma, duas horas da manhã para começar a escrever o seu e-book. É assim, é assim que a gente constrói as coisas. Tem que ter prioridade, né? Tem a prioridade. Qual que é a sua prioridade agora, né? Talvez reserve uma prioridade aí com o seu filho, com a sua esposa, com o seu pai, com a sua mãe, que também é muito importante, porque no final das contas o que vale são os relacionamentos, né? Mas depois que eles forem dormir, né, tal, aí você começa já a escrever o seu e-book hoje. Como o Conrado falou, se você se dá bem com a sua esposa, você já tem esse conhecimento. Você sabe como um casal consegue se relacionar bem. Se você é um bom líder, você tem esse conhecimento. Se você é um bom especialista, você tem esse conhecimento. Alguém falou é de contabilidade, você já tem esse conhecimento. Então vamos lá, de uma forma bem rápida, dei um tempinho aí pra você pegar uma folha pra você anotar. A introdução, tudo começa por uma introdução. E na introdução, o que você vai fazer? É uma página e meia de você falando sobre problemas. Quais os problemas que essa pessoa que você vai ler o seu livro, que ela tem, que você pode resolver. Eu sempre vou fazer um paralelo com liderança, que é um dos meus expertises. Então, se eu for escrever um e-book agora, eu vou escrever uma página e meia falando dos problemas que os líderes têm atualmente dentro das empresas. Problemas como a equipe não dá resultado, o cliente reclama, o líder dele fica reclamando dele, a mulher dele briga com ele porque ele chega tarde e que ele não consegue fazer as coisas no tempo certo. Então você trabalha uma página e meia falando de problemas. Para quê? Para a pessoa que está lendo, o cara olhar uma página e meia e ela falar assim, nossa, eu tenho esses problemas. É exatamente isso que eu passo no dia a dia. É o que o Ricardo está falando aqui para mim. Você é de contabilidade? Escreve os problemas que as empresas têm em relação a essa parte da contabilidade. Então, é uma página e meia sobre problemas. Ainda na introdução, você vai pegar mais uma página e meia e você vai colocar os desejos da pessoa que está lendo. O cara tem desejos do tipo assim, no caso da liderança, né? Nossa, eu desejo chegar todo dia, sete horas para estar com a minha família e os meus filhos. Eu desejo ser reconhecido pelo meu líder. Eu desejo que os meus clientes liguem para mim e falem que a minha equipe é extraordinária. Então você começa a falar de desejos para aquilo tocar no coração da pessoa que está lendo e cada vez mais ela fica mais interessada em querer continuar as páginas. E para fechar a introdução, ainda na introdução, então, falamos de problemas, falamos de desejos, para você fechar a introdução, você vai contar uma história. Você vai contar uma... E provavelmente, a melhor forma é você contar a sua história dos problemas que você tinha, dos desejos que você tinha e como que você resolveu esses problemas e como você conquistou esse desejo. Você vê, no meu livro de liderança, então eu começo a contar a minha história. Então eu começo a falar, nossa, eu chegava tarde em casa, minha esposa me enchia o saco, eu começava, os meus clientes só reclamando, os meus funcionários indo embora por causa da minha liderança, tal, e eu vou dando detalhes de tudo isso daí, como eu queria reverter. E aí eu fecho a história falando assim, e sabe como é que eu resolvi tudo isso? Foram cinco passos. Então, no meu caso de liderança, são cinco coisas que um líder precisa fazer para resolver esses problemas e atingir o seu desejo. Se você é de contabilidade, você vai contar os cinco passos que a pessoa vai ter. E aí, cada capítulo, então, introdução, vamos repetir, introdução, problema, o desejo e a sua história para a pessoa se identificar. Aí, você vai para o primeiro capítulo. O que é o primeiro capítulo? é o primeiro passo do método para resolver os problemas. Você pega o meu caso de liderança, para o cara se tornar um líder extraordinário, um líder completo, a primeira coisa que ele tem que fazer é saber motivar a sua equipe. As pessoas estão desmotivadas no ambiente de trabalho e tal, e o líder pode fazer muita coisa. Aí, nesse capítulo um, eu vou mostrar como que o líder pode motivar a equipe. Capítulo dois, eu vou para a segunda parte do meu método. não adianta ter uma equipe só motivada, eu tenho que ter uma equipe competente. Então, eu vou ensinar como que o líder ele trabalha a competência dos seus liderados, ele eleva a competência dos seus liderados. O terceiro capítulo, eu vou falar sobre estratégia vencedora. O quarto capítulo, o quinto capítulo, então, eu não sei quantos capítulos vai ser o seu livro. O método para resolver os problemas são sete pontos, vai ter sete capítulos. Seis pontos, quatro. O meu amigo Maurício Sampaio que tem um e-book, tem um livro que ajuda o jovem a fazer a sua escolha profissional. Ele vai lá, são quatro capítulos, são quatro passos que a pessoa tem que dar. Então, você fez aí os seus cinco, seis capítulos. E aí, depois, você vai reservar um capítulo que você vai falar de obstáculos. Você vai destacar dois grandes obstáculos que a pessoa vai ter para ela conseguir executar os cinco passos daqueles cinco capítulos. Você pega o meu caso de liderança. Um líder, ele não vai conseguir executar isso daqui, esses cinco passos, os cinco capítulos anteriores, por dois grandes obstáculos. Primeiro, ele não gosta de gente. Ele não gosta de relacionamento. Então, eu vou trabalhar com ele o que ele precisa fazer para trabalhar essa parte do relacionamento. E aí, não vou entrar em detalhes, senão começo da palestra de liderança. E o segundo grande obstáculo é a administração do tempo. Ele não sabe administrar o tempo dele para executar esses cinco pontos aqui que a gente está falando. Então, eu vou falar dos dois obstáculos e eu vou ensinar, e aí você ensina a ele como que ele detona esses obstáculos. Então, você lá reserva mais duas páginas para cada obstáculo trabalhando. E o seu último capítulo é uma motivação para o primeiro passo. você vai reservar ali umas três folhas onde você vai contar uma história ou você vai inspirar o cara para ele acabar de ler o e-book e ele já executar um daqueles cinco pontos lá. Você pega no meu caso o meu livro de liderança, eu conto toda uma história para ele, no dia seguinte que ele está lendo o livro dele, acabou de ler o livro, ele ir lá e dar um feedback positivo no liderado dele. Ele flagrar o liderado dele fazendo uma coisa boa. Então, você faz uma motivação para um primeiro passo. Gente, eu tenho certeza que você tem um conhecimento como o Conrado fazer. Quer escrever um livro? Segue essa sequência que eu falei para você. Ah, e uma dica de ouro. Escreve a sua introdução e aí você pega um gravador e começa a gravar essa sua introdução. Grava a sua voz, você falando isso daí. e mande isso para cinco pessoas que querem ver o seu sucesso. Cinco pessoas que teriam coragem de falar para você se está legal ou se não está legal. Não manda o texto não, porque os caras não leem, gente. Mas se você mandar um áudio para eles por um e-mail, por um pendrive, compra um pendrive, dá o pendrive para o cara para ele ouvir no carro e tal, e peça, como diz o Érico, para eles serem brutalmente honestos com você. E você vai fazendo esse processo em cada um dos seus capítulos e vai pedindo feedback. Os caras vão ajudando a você a construir um e-book simplesmente extraordinário. Então está aí, lista, relacionamento e se você quiser, você já começa a criar o seu e-book a partir de agora. Legal. Ricardo, eu fiz essa pergunta porque a Raquel Baqueta lá no nosso mural perguntou assim, eu tenho um e-book, agora olha só, pronto para uma lista com mais de 7 mil e-mails, porém, ainda estou meio perdida por onde começar. Agora eu jogo a bola para você, Conrado, a pessoa já seguiu o que o Piovan acabou de ensinar, como é que eu começo agora. Tem um e-book, o que eu faço? Bom, você quer vender o e-book, você, eu costumo falar que tem duas coisas que você tem que fazer, existem várias, vamos pegar as duas principais, fatores críticos de sucesso. Tem duas coisas que você tem que fazer para fazer esse e-book vender. Eu estou falando para vender, você fala, eu quero distribuir o e-book, é mais fácil. Vamos falar da parte mais difícil que é venda. A primeira coisa é você descobrir quais são os pontos de valor. Então vamos lá, o que é o ponto de valor? É aquilo que te diferencia de concorrentes, entre aspas, de competidores, de pessoas que estão no mesmo mercado que você. O que te diferencia? Ah, eu sou psicóloga, e o meu e-book fala sobre sedução, mas de um olhar da psicologia e ninguém é psicólogo. Legal, ok. Ah, eu sou, então você vai primeiro descobrir quais são os seus pontos de valor. Não são os benefícios do produto não, tá? Benefício do produto é uma coisa, os seus pontos de valor, é o que que diferencia você. É a proposição, a proposta única de venda, a USP, né? Só que, que pra você, você escreveu o e-book, essa é a primeira coisa, quais são os seus pontos de valor. Segunda coisa é, quais são as objeções. Porque se você mata as objeções, e se você explora os pontos de valor, aquilo que você tem diferente das pessoas que concorrem com você, você consegue fazer a venda. Porque a venda tem que ser um processo natural. Vou falar pra você, quais são as 11 objeções mais claras, de maneira rápida, que eu vou fazer a venda. Pra você entender, como que você passa o e-book pra frente. Então vamos lá. Primeira objeção é, isso não dá certo. Não, isso não dá certo, não existe, eu não sei qual o assunto do teu e-book, mas é a primeira objeção. O que que você vai, eu tô seguindo um mind map aqui, se você matar essas objeções, você vai duplicar, triplicar as suas vendas. Porque você não vende, porque as pessoas têm alguma objeção, com relação ao teu produto, ao teu e-book. Quais objeções que você vai matar então? Primeiro, isso não dá certo. O que que você vai fazer, pra matar a objeção, se não dá certo? Case de sucesso. Case de sucesso seu, ou de qualquer outra pessoa. Olha, deu certo com fulano, deu certo com beltrano. Legal? Bacana. Segunda objeção, não confio no vendedor. Não confio no vendedor, significa, quem é você, pra me ensinar isso? O que que você tem que colocar? A tua história. Olha, se você é a persona transformada, que eu chamo, persona transformada, eu passei, é o herói. Eu passei por aquela situação, hoje eu sei como é, qual foi o caminho das pedras, que eu trilhei, e agora, eu tô ensinando esse caminho pra você. Então, eu não confio no vendedor. Você tem que contar a tua história, e por que que você tem autoridade, pra falar sobre isso. Tem algumas coisas, que eu vou falar depois na aula. Isso não dá certo pra mim. Que é a famosa história, ah, no Brasil isso não dá certo, não é, Érico? Tem aquela história de, não, isso não dá certo no Brasil, não, imagina. Pois é, é uma objeção também muito forte. Você pode agora, você que tá assistindo, ter a mesma objeção, ah, não, isso que eles estão falando, não dá certo no meu negócio. Porque eu vendo vinho. Eu vendo vinho. Érico, dá certo ou não dá vender vinho por e-mail? Dá muito. Tem um cara fazendo 40 milhões de dólares. Dá certo. Então, quer dizer, isso não dá certo pra mim, o cara vende vinho por e-mail. Beleza. Então, essa é uma objeção. O que que você vai fazer? Você vai usar, o John Benson tem um curso chamado 3X VSL, que é genial, e tem uma parte lá que ele fala, agora você tem que falar o Works Even If. Quer dizer, funciona mesmo que você seja tímido, mesmo que você seja alto, que você seja baixo, que você tenha um emprego de serviço, de produto. Então, você tem que pegar todos os casos particulares, e você tem que matar. Se você for um cara tímido, funciona. Se você for um cara que não sabe vender, também funciona, por causa disso, disso, disso. Então, isso não dá certo pra mim, você tem que matar os casos. Não vou conseguir implementar, que é aquela famosa história, ah, esse negócio é muito complicado, não vou conseguir. O que que você tem que fazer pra matar essa objeção? Sempre. Quando você colocar um e-book no mercado, você tem que botar um método simples, aplicável, smart, mensurável, específico, temporal, alcançável e realista. Então, quando você mostra isso, a pessoa fala, nossa, eu consigo aplicar. É verdade. Outra objeção, eu não preciso disso agora. Não, eu preciso disso, mas não agora. Eu posso comprar mês que vem, ano que vem. O que que você vai fazer? Escassez. Tem vários tipos de escassezes. Escassez de bônus, quer dizer, eu vou entregar esse bônus só até amanhã, escassez de tempo, só até amanhã, só daqui a sete dias que abre o carrinho. Escassez de vagas, são só 100 vagas. Escassez de lote, quer dizer, lote 1 tá acabando, só que a pessoa nunca sabe quando tá acabando. Eu chamo isso de ansiedade positiva. É a ansiedade que faz o cara comprar. Não é a ansiedade da dissonância cognitiva que não faz ele comprar. Mas é a ansiedade positiva. Então, eu não preciso disso agora. Escassez. Terceiro elemento, eu tenho que consultar minha esposa, tenho que consultar meu chefe, tenho que consultar o Raikyupapa. O que que você vai fazer? Você vai ajudar o cara a vender. Você vai pegar uma palestra online sua de 10 minutos e vai explicar o produto em vídeo. Porque a pessoa, você não tem que depender das palavras dela pra você vender. Você tem que fazer o que? Você tem que gravar um vídeo e ela vai falar, ó, sabe aquilo que eu tô querendo comprar? Dá uma olhada nesse vídeo aqui. Então, vai funcionar com o terceiro elemento. Ninguém pode saber. Mercado de sedução, por exemplo, eu não quero que ninguém saiba que eu faço um curso de sedução. O que que você tem que fazer? Descrição. O curso vai chegar numa caixa de papel de pão. O curso vai chegar numa... O nome do cartão vai ser Restaurante do Zé. Qualquer coisa. Você tem que falar. Ninguém vai saber. Uma outra. E se der certo? Cara, você tá me prometendo que eu vou começar a gravar entrevista que nem um louco com esse curso aqui. Quer dizer, eu vou começar a gravar entrevista, 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 entrevista. Só que eu não sei dar entrevista. Eu tenho medo de falar na câmera. Legal. Então, você tem que dar o quê? Um bônus que resolve o problema do E se der certo? Que é o bônus de como dar entrevista. Não tem o dinheiro. Se você não tá vendendo um produto de 100 mil reais, o cara tem dinheiro. Você não construiu o valor suficiente. Isso é uma outra objeção. Então, o que que você vai fazer? Você vai ter que inverter a prioridade dele. Você vai falar pra ele. Cara, você faz comparação de valor. Sabe aquilo que... Sabe quantas... Vamos falar mercado de sedução. Quantas saídas você vai ter que dar para aprender as melhores cantadas, por exemplo? Quer dizer, você vai ter que sair durante dois anos. Você vai ter que gastar 100 reais em cada fim de semana. São 52 fins de semana. São 100 fins de semana em dois anos. Você vai gastar 10 mil reais. Você vai gastar 100 reais em cada fim de semana, que é pouco. Você vai comparar valor e não preço. Você vai falar, esse curso custa apenas 500 reais. Muito menos do que isso. Você vai inverter a prioridade dele. E se eu não gostar? Outra objeção. É garantia. Objeção de bloqueio. Já sei o que que é. Ah, eu quero te falar sobre uma... Ih, não. Não, eu já sei o que é. Já sei o que é. Aquela história de quando ligam da Folha de São Paulo para você. Ah, eu quero vender assinatura. Não, não, eu já sou assinante. Você não é. Você fala, não, eu já sou assinante. Já sei o que é. Quer dizer, eu não vou comprar. Então você tem que desequilibrar o caso. Você tem que falar, ah, se você já sabe o que é, então você sabe que com, sei lá, o poder do seu cérebro, você consegue mexer um mouse. Ah, não, isso eu não sei. Ah, não. Então deixa eu te explicar. Ah, você desequilibra o cara. É multinível? Assim, nada contra o multinível, lógico. Só que tem muita gente que odeia o multinível, que não quer nem ouvir falar. Você tem que falar, cara, não é pirâmide, não é, muita gente acha que pirâmide é multinível, não é, mas também não é multinível. Fofoca. Eu ouvi falar que isso não era bom. Cara, não acredito em fofoca. Então o que você vai fazer? Você vai colocar vários depoimentos positivos. Ou então você vai alimentar a fofoca. É uma outra maneira de você matar a objeção. Como assim? É o famoso post polêmica. Por exemplo, iJumper é picaretagem? Pão de interrogação. Todo mundo, ah, eu quero saber se é picaretagem. Alimenta a fofoca. Só que quando a pessoa chegar lá, você vai falar, olha, eu também achava que era picaretagem, mas não é e tal, lá, 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 lá. E por que agora vai? Cara, eu já comprei tantas soluções para parar de fumar. Por que que você vai me dar a solução para parar de fumar? A definitiva, como você está falando. Porque todas as outras abordagens estão incompletas. Não fala que está errada. Não está errada. Está incompleta, se tanto. Então estão incompletas porque falta esse ponto aqui que às vezes elas não consideram. Esse ponto aqui é o ponto que eu abordo. Para algumas pessoas dá mais certo, para outras não. Mas eu tenho certeza que para você, se você é isso, 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 vai dar mais certo para você. E por aí vai. Então, quer dizer, essas objeções, acho que são 13 ou 14 aqui, eu expliquei rapidinho, mas se você conseguir matar todas essas objeções, o teu produto vai vender muito mais. Muita gente tem a objeção de isso não vai dar certo, muita gente tem a objeção de não confiar em você, e você não sabe. Essas são as objeções mais clássicas. O que que eu vou fazer? Se você comprar o Konaed, eu vou... Por que que eu quero que você compre? Por que que eu não, né? Por que que nós queremos que você compre? Tem um livro, que é do Trump com o Kiyosaki, que chama o seguinte, nós queremos que você fique rico. Cara, mas por que que eles querem que você fique rico? Por que que nós queremos que você fique rico? Porque não adianta. Tem uma frase que eu gosto muito que é, eu vou de qualquer maneira, na verdade eu já até fui, eu já estou indo já. Vai ser muito divertido se eu chegar lá e você estiver lá também. É muito chato chegar lá e chegar lá sozinho. Então eu quero que você também participe. Porque esse é um mercado que tem para todo mundo. Se você lançar um curso de, sei lá, de como fazer comida japonesa, pô, mas tem mais 10 cursos de como fazer comida japonesa. Os 10 vão vender. Os 10. Porque as audiências são diferentes. Quando você começar a ganhar, todo o mercado melhora, todo o mercado cresce. Eu não estou falando só de pessoas que vão comprar mais produtos, não. Não, o mercado, a sociedade vai melhorar. E para quem conhece a minha história, sabe que eu tenho uma pegada social muito forte, já fui ativista e bom, e por aí vai. Então quer dizer, você vai fazer a coisa acontecer a partir do momento que você tomar o primeiro passo. A partir do momento que você pegar 30 palestras, assistir uma a uma, pegar o MP3, escutar esse negócio todo santo dia e daqui a um mês que você vai poder pedir o dia de volta ou não, até daqui a um mês, você vai falar o seguinte, eu pedir o dia de volta nem a pau juvenal. Por quê? Cara, porque eu cresci pra caramba nesses 30 dias. Eu me comprometi, eu emergi nesse conhecimento e eu agora estou transformado. Agora eu sei o que eu quero. Agora eu vou lá e vou fazer. Como é que eu cheguei até aqui? Como é que o Piovan chegou? Como é que o Rodrigo chegou? Como é que o Erico chegou? Como é que o Tayoba chegou? Como é que o Rogério Diob chegou? Como é que o Dani Edson chegou? E bom, e por aí vai. A lista é grande. Estudando, tomando o primeiro passo e uma bela hora parando de se auto-sabotar. Você está se auto-sabotando. Por que eu tenho certeza disso? Porque eu também estou me auto-sabotando. Só que quando você tem a consciência de que você está se auto-sabotando, você para de se auto-sabotar. Qual é a melhor maneira de você sair do buraco? Parar de cavar. É a primeira coisa que você tem que fazer pra você sair do buraco. Para de cavar. Muita gente... Vou pegar uma pergunta aqui do pessoal. Fala assim, olha... Por vezes, os depoimentos dos especialistas me parecem um tanto surreal. Qual é, de fato, a relação de investimento e lucratividade no mercado de infoprodutos? Nós somos super-heróis? Os especialistas são super-heróis ou não? Alguém pode me ajudar a responder? Essa pergunta é bastante recorrente. É só os especialistas que conseguem resultado? Deixa eu falar uma coisa aqui. A palavra surreal é muito interessante. Porque tem uma frase do Schopenhauer que ele fala o seguinte... O homem toma como os limites do mundo o seu próprio campo de visão. E eu cheguei a fazer filosofia durante alguns meses, né? Então eu gosto muito. Aliás, eu gosto muito do Gutsch também. Aliás, o Gutsch tem uma frase que fala o seguinte... O pior escravo é aquele que acha que é livre. E isso eu fico pensando todo dia nessa frase. Nossa, você tem que ver demais, cara. O homem toma como os limites do mundo o seu próprio campo de visão. Quando a gente vive num mundo da escassez, em um mundo em que um anúncio de revista é muito caro porque a revista só tem 40, 50 páginas, um mundo em que a comida não dá para todo mundo, um mundo em que tudo é difícil, tudo é difícil, você começa a se acostumar com a mediocridade. você começa a se acostumar com o pouco e você nasceu para brilhar. Eu já falei isso. Você nasceu para ser feliz, você nasceu para ter dinheiro, cara, você nasceu para vencer. Só que a gente se apanha tanto, cara. E eu sei disso, que eu já apanhei para caramba nessa vida. Às vezes eu não sabia nem de onde vinha o tapa, né? Ela só pedalada na orelha, né? Mas uma dada hora eu falei, não, chega, chega, peraí. Vamos entender o que está acontecendo. Quando você vive em um mundo que tudo é muito difícil, você começa a se acostumar que ganhar 500 reais por mês está bom. Você começa... Eu não estou falando só de dinheiro, não. Eu estou falando de tudo. Você começa a se acostumar que você ser infeliz é uma condição da vida, porque o homem sofre mesmo, é isso mesmo. Não, você não está aqui para isso. Agora, quando a gente fala a palavra surreal, eu gostei muito dessa palavra, porque a realidade de muita gente é essa realidade difícil. Essa realidade muito difícil. Então, quando você toma como os limites do mundo o seu próprio campo de visão e o seu campo de visão é essa realidade que é muito, muito, muito dura, que todo mundo aqui, infoprodutores, já passou por ela e hoje olha para trás e fala, caramba, como é que eu conseguia sobreviver? Você começa a achar que realmente um mercado em que a abrangência é enorme, que você pode vender para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, que a automatização é absurda, que você pode realmente automatizar tudo e acabou de chegar uma mensagem aqui no meu celular em que eu vendi mais um curso, ah, teve um Konaed vendido aqui e teve mais um Agência na Prática, eu acho que vendeu um Copy Samurai também. É, vendeu. Mas onde que eu estava? Eu estava vendendo? Não, eu estava aqui. O meu celular tem uma vibração especial quando vende, é o prêmio por vender. Tem um sino especial e uma vibração especial. Então, eu quero dizer, essa é uma realidade que não é real para muita gente. Então, de fato, a palavra que as pessoas usam de surreal, exatamente está certa a palavra. Surreal significa fora da realidade daquela pessoa. Ela tem que entrar numa outra realidade. Quando ela entrar numa outra realidade, ela vai entender que isso faz parte do universo que a gente vive todo santo dia. e aí você começa a entender que é uma outra realidade. A realidade é que as pessoas são felizes e ganham dinheiro ao mesmo tempo. Pasmem, ao mesmo tempo. E é isso que você tem que se acostumar. É real, sim, e tem... Quando você vende para o Brasil inteiro, você consegue 200, 200 milhões de pessoas. Na verdade, 100 milhões de pessoas que estão na internet, 200 milhões que vão entrar e 48 milhões que estão comprando no e-commerce no Brasil. Você consegue muita coisa, muita coisa. Nossa, muito bom. Muito bom, muito bom mesmo. Adorei essa nova frase do Gertrude. O pior escravo é aquele que acha que é livre. Nossa, meu Deus, esse negócio de surreal. E é o seguinte, quando eu comecei nisso, eu achava que era muito bom para ser verdade também. Então, se você acha que é muito bom para ser verdade, eu estou no espaço meu. O nego falando que estava ganhando isso e aquilo. E no tempo, nem o design desses caras eram bons. Eram aquelas páginas mais loucas, escritas como as coisas mais loucas. Minha mulher, quando viu a página do curso que eu comprei, ela quase flipou para trás. Se o cara tem tanto dinheiro, por que ele não investe num designer desgraçado? Porque, enfim... Então, eu vi assim, se eu não tivesse visto isso com meus próprios olhos em evento ao vivo, se eu não tivesse visto isso com meus próprios olhos, eu não teria acreditado também. Mas uma coisa, eu falo aqui para vocês, e é certa, a maioria não vai fazer dinheiro. A maioria das pessoas que estão aqui nesse congresso não vai fazer dinheiro. A gente tem milhares de pessoas ouvindo a gente e a maioria não vai fazer dinheiro. A maioria nunca faz menos dinheiro. Você acha que a maioria é bem-sucedida no seu trabalho? Não. A maioria não é bem-sucedida no seu trabalho. Você acha que a maioria das pessoas se torna empreendedoras? Não. Ela não vai ser. E quer saber de uma coisa? A maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo agora não vão comprar o Conaed. Elas não vão comprar o Conaed. A maioria das pessoas que estão aqui agora não vão comprar o Conaed. Ou a maioria das pessoas que compraram o Conaed vão comprar e não vão fazer nada. Eu diria que... Eu acho que eu falei com... Eu acho que se não me engano foi o Roberto Chinachy que um dia mencionou que... Acho que 80%, 95% dos livros não são lidos. Agora eu te pergunto uma coisa. Você. Eu te pergunto sério mesmo. Olhando no seu olho. Você quer ser a maioria? Você é comprometido em ser a maioria? Porque se você for igual a maioria dos brasileiros são hoje as chances são que você vai estar no nível bem menor. A maioria não está no nível maior. Então você vai... E chega uma hora ou outra que você vai ter que fazer uma decisão de não ser igual a maioria. E se você for um empreendedor que não está satisfeito com o status quo está na hora de você parar de ser a maioria e fazer o que as pessoas que têm sucesso fazem. E essas pessoas, assim, por muito tempo elas não dividiam isso. Eu quando estava, sei lá, no meu sétimo milhão eu tive uma proposta de fazer esse infoproduto para uma empresa de trading, cara. Eu recebia, era múltiplo seis dias mais 30% de todo o faturamento. Então, assim, por dinheiro eu não faria marketing digital. Eu faria trading. que tem muito, o maior lançamento de trading ele foi por volta de 30 vezes maior que o maior lançamento de marketing digital. Para você ter uma ideia da mesma atração. Não que o cara de trading saiba fazer melhor marketing digital. Mas não é. Então, assim, eu comecei a ensinar isso. Porque isso fazia meu coração cantar. E hoje em dia tem outras pessoas ensinando isso. Porque também faz o coração deles cantarem também. Mas as chances são que você vai ser igual a maioria. Agora você está numa hora de... que você vai pertencer à maioria que não vai comprar isso. ou você vai ser uma da minoria que realmente compra. E depois que você comprar você vai participar da maioria que não vai fazer nada ou você vai ser a minoria que vai botar a coisa tapa. Que vai se comprometer não só com você se comprometer com alguma outra pessoa jogar o chapéu do lado do muro queimar sua ponte fazer o que você tiver que fazer para fazer isso funcionar. E é por isso que a minoria sempre vai ter resultado na minha opinião. Porque é só a minoria que toma coragem é só a minoria que vai fazer. E agora você tem a sua chance de decidir se você vai fazer parte de uma maioria ou de uma minoria. Mas quer dizer que... Só que uma coisa que eu quero dizer é o seguinte a possibilidade a possibilidade está disponível para todo mundo. A escolha e a decisão é sua. Algumas pessoas vão escolher ser parte da maioria outras pessoas vão escolher ser parte da minoria e implementar ou não. Mas a possibilidade existe para todo mundo. Não sei se você acredita em Deus alguma força divina seja lá qual força divina ou não que você acredite. Mas eu acredito que existe uma força aí que define a gente como nós somos iguais. Todo mundo começa pelado. Todo mundo começa pelado. E é o que é. E a gente vai fazendo as nossas decisões e cada decisão que a gente faz na vida é que define o nosso caminho. Você está onde você está pelas decisões que você fez e eu te garanto eu te garanto se você se considera que teve algum sucesso foi que em algum momento você decidiu fazer o que a maioria não foi fazer. Você decidiu olhar para os argumentos que estavam na sua frente sentir no seu estômago se aquilo era uma coisa certa ou não e tomar uma decisão. E essa decisão é sua. Mas é realmente a maioria das pessoas que vão entrar numa academia não vão ficar magos. É porque a academia não funciona? Não! Tem nenhuma pessoa que não faça exercício come menos exercita mais que não emagrece. As chances são mínimas mas a maioria emagrece? Não sei. Então assim mas a possibilidade está disponível para todo mundo? Tá. A possibilidade não escolhe cara não escolhe não escolhe enfim cor de cabelo cor de olho cor de pele cor de nada a possibilidade está disponível para qualquer coisa a chance a chance é que você vai pegar isso ou não. Deixa eu completar isso que o Érico falou e aí eu quero colocar uma outra coisa inclusive isso que o Érico está falando isso é comprovado já através de pesquisas apenas 5% das pessoas realmente elas têm sucesso daquilo que elas começaram a fazer 95% das pessoas elas não dão continuidade não fazem esse processo sei lá não sei quantas pessoas estão assistindo a gente mas há uma grande chance de apenas 5% dessas pessoas tomarem uma atitude fazer a aquisição dar o truco aí como o Érico falou e realmente colocar essas coisas em prática. Gente eu queria simplesmente que vocês dessem cada um de vocês a melhor dica que vocês têm para a audiência do Conaed que é composta na sua grande maioria para quem está começando eu sei que vocês já falaram de lista agora eu quero assim fora a lista eu sei do valor da lista eu quero uma grande dica seja ela comportamental seja ela prática eu quero que vocês dê aquela grande dica para o pessoal que está nos assistindo pode ser? Combinado? Enquanto isso estou tentando resgatar o Rodrigo aqui que caiu quero trazer ele porque eu também quero a dica dele Então tá bom eu acho que a minha maior dica é diz-me com quem andas que eu te direi quem és você vai ser sempre o fruto das pessoas que você está rodeada delas mesmo que você não queira então se você andar só com pessoa boa sua chance vai ser que você vai ser muito bom mesmo que você não queira então diz-me com quem andas que eu te direi quem és e eu acho que o Konaed é uma oportunidade você de ter as feras do seu lado ter as feras ter 32 pessoas do seu lado e às vezes você consegue andar com as pessoas às vezes você tem que comprar um livro da pessoa nem sempre você consegue fazer uma enfim ter um contato pessoal com seus mentores eu tenho mentores que eu tenho sonho de livro eu só leio o livro dele que é o contato que eu tenho e nesse caso você tem palestras então cara se rodeia faça uma imersão no que no que as pessoas que tem sucesso que tem resultado funciona porque do mesmo jeito se você andar com pessoas que não tem sucesso que não tem resultado nunca vai acontecer então diz-me com quem andas que eu te direi quem andas é o que eu acho que é a dica que eu daria pro meu filho se fosse essa foi a última dica que eu pudesse dar sobre o empreendedorismo digital pra eles Rodrigo bem-vindo Rodrigo voltou estamos te ouvindo agora Rodrigo vamos lá vamos lá vamos lá o Rodrigo não voltou ainda torrado ah voltei 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 estamos me ouvindo? muito bom Rodrigo viu gente não pode desmulgar nunca estou falando era só perguntar o próximo passo eu tive que arrumar outro computador mas consegui está vendo como que funciona eu cheguei pegando o Érico falando uma coisa e só um ganchinho que eu mudei no meu livro com toda humildade Érico esse ditado diga-me com quem andas aí eu escrevi o seguinte que eu te direi pra onde vais em sua vida então escolhe bem com quem você anda porque isso faz toda a diferença legal Rodrigo vai pensando aí eu estava perguntando pro pessoal a melhor dica que eles têm pra audiência do Conaed que na sua grande maioria pessoas que estão começando agora estão adquirindo seus primeiros passos pra transformar as suas vidas através do empreendedorismo digital ou transformar seus negócios alavancar seus negócios através do poder da internet me dá sua melhor dica seja de comportamento de atitude prática aquilo que você achar que legal ajuda mais as pessoas que estão nos ouvindo agora enquanto você vai pensando Ricardo Corrado convoco vocês pra passar a dica de vocês a dica que eu passo assim é a frase que norteia a minha vida sabe se você já me segue no meu site no meu face você já provavelmente já ouviu falando essa frase e é uma frase de Einstein onde a definição de insanidade é você ficar fazendo a mesma coisa e querer um resultado diferente se provavelmente você está até agora assistindo a gente aqui é que você quer mudar algumas coisas na sua vida no seu negócio você quer fazer algum tipo de mudança e eu tenho uma e a única certeza que eu tenho nessa vida é que se você continuar fazendo as mesmas coisas que você está fazendo você vai ter esse mesmo resultado quer fazer coisa diferente vai fazer coisa diferente e muitas vezes a gente não sabe fazer diferente aí é onde entra o tal do verbo aprender que a gente tanto bateu aqui vai aprender a fazer diferente então tem 30 palestrantes tem mais 10 bônus tem os bônus de nós três de nós guardamos que sabe vai aprender fazer coisas diferentes eu tenho certeza que o seu resultado ele vai ser diferente e ele vai ser melhor é Einstein na cabeça não tem outro jeito o Piovan falou de uma frase que norteia a vida dele eu tenho a minha também e se você me conhece você já me ouviu falar dessa frase as pessoas não falham elas desistem essa é a minha frase e em algum momento da minha vida que eu não sabia para onde eu ia que eu estava muito mal eu me lembro que eu já tinha meus talvez 20 e poucos anos eu deitei no colo da minha mãe eu fui para casa fui para o Rio minha mãe mora no Rio e comecei a chorar comecei a chorar porque eu estava completamente perdido eu chorei que nem um bebê e eu sinto isso como se fosse hoje e a minha mãe me lembrou da frase Conrado se você não desistir você não vai falhar você está com medo da falha você não vai falhar só tem que continuar se você não minha mãe é a minha inspiração a pessoa que me dá um norte e ela falou exatamente essa frase que ela me falou a minha vida inteira só que até então eu acho que eu não tinha percebido porque às vezes você escuta algumas coisas principalmente nossos pais em que a gente não dá muita importância só que naquela hora de profunda e absoluta crise eu entendi eu entendi parece que caiu uma ficha não era eu não desistir de ah eu queria eu era dono de cursinho meu cursinho estava quebrando não era eu não desistir de ser feliz eu não desistir de achar exatamente a vida que eu queria pra mim eu não desistir de procurar não é ah não desista do cursinho não desista do marketing digital não desista não é muito mais profunda essa frase é você não desistir de ser feliz e eu me lembro que eu chorei que nem um bebê que nem um bebê eu fiquei fiquei muito tempo chorando e aquilo lavou a minha alma e aí eu comecei a fazer a seguinte coisa é muita coisa não consigo administrar tudo é muita informação talvez você hoje esteja pensando exatamente isso é muita informação é muita coisa eu não consigo abraçar esse urso inteiro eu comecei a mudar o meu hábito eu peguei 10 minutos do meu dia e comecei a ler como o Piovan mesmo falou alguma coisa completamente diferente peguei 10 minutos não foi assim duas horas por dia foram 10 minutos só que eu passei uma semana lendo coisas diferentes ao longo de 10 minutos e aí eu senti falta de ler mais então teve um dia que eu falei caramba são só 10 minutos e eu me policiei e falei não durante pelo menos 15 dias eu vou ler só 10 minutos eu deixei aquela escassez me levar pra frente e aí eu passei a ler 20 minutos quando aqueles 20 minutos começaram a ser pouco eu queria mais eu passei a ler meia hora eu já sabia mais ou menos o caminho eu já tinha achado que eu queria ir pro marketing eu tava lendo aí eu comecei a devorar livro de marketing faz 20 anos quase 20 anos e aí eu eu vi não eu acho que foi antes do cursinho ainda e eu tava trabalhando em agência eu acho e e eu descobri duas coisas tem um livro americano chamado The Compound Effects o efeito composto que eu li eu tô lendo agora eu comprei no Kindle e ele fala exatamente isso que lá atrás eu descobri naquela minha crise absurda eu descobri quer dizer você não precisa querer abraçar o mundo você pode mudar o teu hábito 10 minutos por dia só 10 minutos o meu compromisso contigo ou então o que eu vou pedir pra você fazer e e eu sei disso porque eu passei talvez pela dor que muita gente tá passando não dor física mas aquela dor psicológica que a gente fala cara o que que eu vou fazer né pra onde que a minha vida tá indo eu me imagino daqui a 10 anos e eu não gosto do que eu vejo é você durante esses próximos 30 dias que você tem o direito de pedir o seu dinheiro de volta do Conaed é você assistir 10 minutos de palestra por dia eu não vou pedir pra você assistir todas as palestras em um dia você vai assistir só 10 minutos 10 minutos de uma depois você pega 10 minutos de outra se você sentir muita vontade de continuar assistindo assista lá pro vigésimo dia você vai ter assistido 10 minutos todo dia e talvez você já expanda pra meia hora talvez você já esteja assistindo uma hora nossa mas é muito conteúdo e tal 10 minutos por dia só isso é só isso que eu vou te pedir e assim como eu mudei como eu mudei eu tô falando eu tô falando que você vai mudar também depois daquele dia que eu chorei feito um bebê no colo da minha mãe lá no sofá da casa dela a minha vida mudou totalmente de fato aquilo foi uma lavagem de alma eu lavei lavei assim acabou acabou outra próximo passo e aí eu descobri e eu não desisti mais e eu continuei lutando e eu quebrei e voltei e aí a empresa passou dificuldade e eu peguei o touro e botei o touro no lugar certo vendi a empresa voltei lancei outro e foi oito pês e publi web e ijumper e a gente na prática e tô lá brigando 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 as pessoas não falham elas desistem mas não é desistir do teu negócio é desistir de ser feliz você não pode desistir disso então você vai pegar o Conaed você vai adquirir o Conaed você vai adquirir o Conaed você pode pedir teu de volta lembra disso não tô falando pra você pegar o seu dinheiro e jogar fora tô pegando pra você experimentar por 30 dias porque se você primeiro adquirir o Conaed e se você assistir 10 minutos por dia de cada palestra daqui a 30 dias quando você tiver clicando no botão quero devolver o dinheiro ou não você vai falar o que? nem a pau que eu vou devolver esse dinheiro porque esse dinheiro já me mudou completamente e eu falo isso aqui pro Alan na cara do Alan na cara virtual do Alan que tá aqui pra mim que ele conseguiu uma coisa inédita a primeira coisa inédita foi reunir quatro pessoas que tão brigando 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 pelo mercado que tão aqui pra falar pra você fala lá meu Ivan eu o Érico e o Rodrigo o Rodrigo talvez ah mas eu sou do mercado de marketing digital eu não conheço o Rodrigo eu conheço e há muito tempo há muito tempo tive a honra de dar uma palestra antes da palestra dele ela tava começando o mercado de palestra e ele já era muito grande e eu tava esquentando a palestra dele e eu tenho a honra de estar hoje com ele aqui então se você não se você não conhece as pessoas que estão no Conaed que estão dando o melhor de si ah mas o fulano de tal não é conhecido não interessa se é conhecido ou não o conteúdo dele é bom é ponto pega aquele conteúdo e faz cara faz tudo que você conseguir com aquele conteúdo que ele vai mudar tua vida aí daqui a 30 dias você vem falar comigo tá bom vamos combinar assim 10 minutos por dia daqui a 30 dias você vem falar comigo Conrado não gostei eu vou falar putz por que você não gostou e tal a gente vai conversar entender o porquê talvez você não tenha entendido alguma coisa mas eu tenho certeza que daqui a 30 dias você vai falar pra mim o seguinte Conrado não vou devolver o meu dinheiro eu amei você tava certo faz isso faz isso por mim mas faz isso principalmente por você acho que a minha dica é 10 minutos por dia é isso legal Conrado e eu vou repetir pra todo mundo que se tornar membro do Conaed entra em campo faz assiste e bota a mão na massa se não como o Piovan comentou aqui não tem como você obter resultado diferente na sua vida tem que entrar em campo gente nós temos só mais alguns minutos então vou pedir assim quero ter muita pergunta chegando eu tô selecionando algumas portanto vamos ser rápido aqui pra gente passar o máximo de informações possível no pouco tempo que a gente tem vou ler algumas últimas perguntas Rodrigo mas antes disso eu quero ouvir a sua melhor dica ok Alan obrigado gente foi um prazer mesmo estar aqui com vocês antes de eu deixar minha mensagem final queria dizer uma coisa pra vocês eu consegui faturar no lançamento de um único lançamento o que eu levo mais de um ano inteiro no mercado de palestras faturando trabalhando e assim foi o meu primeiro e o Erico tem dito assim pra mim Rodrigo você vai poder ficar final de semana em casa com a sua família e escolher não vai precisar mais dar palestra por causa do recurso financeiro e sim porque você ama e porque você gosta e eu já percebi que ele tem razão então você pôr todo esse material pra você e pra finalizar então minha última dica é a seguinte gente se você que tá me assistindo agora só tivesse mais seis meses de vida pensa isso foi isso que mudou minha vida se você soubesse que você só tem mais seis meses de vida e se tempo e dinheiro não fosse problema em sua vida como ela seria? como eu vou fazer como o que o Ivan fez? provavelmente você já tem papel e caneta aí então antes assim que a gente der tchau pra você escreva se tempo e dinheiro não fosse problema na sua vida e você pudesse escolher e tivesse apenas alguns meses o que você faria o que você viveria quem você seria? e isso que você vai descobrir agora são seus maiores sonhos esse é o seu motivo que vai te colocar em ação sem um motivo muito grande a gente não entra em ação quando o sonho é grande o suficiente os obstáculos não contam você não vai ligar pra quanto é o investimento do Conahed quando o sonho é grande o suficiente você não pensa se você vai conseguir ou não você simplesmente faz acontecer e eu lembro de dois garotinhos que foram numa montanha pedir pro sábio sábio qual é o segredo do sucesso? e o sábio falou assim pra eles vamos descer na lagoa eles desceram botou os meninos parte de baixo da água e afogou os meninos e os meninos tentavam respirar e eles afogavam os meninos entenderam nada quando eles voltaram pra dentro da canoa eles falaram um olhando pro outro desesperado falando esse cara é maluco aí o sábio perguntou pra eles meninos quando vocês estavam se afogando o que vocês queriam naquele momento? e eles falaram a gente precisava respirar a gente queria respirar precisava de ar e aí ele deixou a lição que eu deixo aqui pra vocês no dia que você lutar pelos seus sonhos do mesmo jeito que aqueles garotinhos lutaram pra respirar aí sim você vai realizar cada um deles obrigado pela participação aqui de vocês gente valeu agora aqui o Conrado tava falando sobre garantia e eu tava falando sobre garantia uma pergunta técnica sobre garantia Fernando Rodrigues Vieira perguntou por favor explique melhor como vocês conseguem dar essa garantia de devolver o dinheiro depois de 30 dias imagino que se eu fizer isso vão me dar muito calote infelizmente uma pessoa que comprar não pode passar para outro como ganham mais clientes assim? é uma dúvida real por favor parabéns pelo debate abraços é aquele negócio quando a gente trabalha nesse mapa digital a gente tira o risco das costas de quem tá comprando e põe nas costas de quem tá vendendo a gente acredita muito no nosso trabalho agora Corrado você tem umas palavras sobre essa questão de garantia Érico explicar um pouquinho tecnicamente como que funciona essa tecnologia de garantia pro pessoal que tá em casa porque eles vão começar a aplicar isso a partir de agora também boa pergunta como é que funciona a sua garantia a minha geralmente quando eu dou uma garantia é o seguinte a pessoa me manda o dinheiro eu devolvo o dinheiro de volta e na verdade quando ela paga o cartão o cartão reembolsa ela e o fato é o seguinte depois da invenção da mídia social o que vai restar pra todo mundo que tá aqui é a nossa palavra é a nossa reputação de mercado nada é difícil de sobreviver todas as mídias sociais o que é reputação em palavra eu acredito que palavra é a única coisa que vai restar é a única coisa que vai restar pra gente então é isso que acontece você dá a sua garantia por quê? pra tirar o risco das pessoas as chances são que geralmente na maioria das transações quem compra tem o risco o cara compra e fala assim ah beleza se não der certo eu tenho que continuar lá e aí a pessoa vai ser igual a net que fala que tem garantia mas não tem e depois que o pessoal fica fazendo filme no YouTube de sacanear que a net não devolve o dinheiro eu não sei ao certo se ela devolve ou não o fato é que eu devolvo e Alan qual que é a sua garantia? o que é que você garante? pois é no Conaed o que eu garanto é durante 30 dias se não for pra pessoa ela pode mandar um e-mail eu devolvo o dinheiro porque simplesmente queria ter entregado a melhor conteúdo pra pessoa e se ela achou que aquilo não é o melhor conteúdo que ela gostaria de obter se ela achou que aquilo não é pra ela ela recebe todo o dinheiro e mais eu mantenho a pessoa com acesso ao conteúdo eu confio muito na honestidade das pessoas por isso que eu chamo de garantia de confiança a isso simplesmente a pessoa continua com acesso eu lembro de uma propaganda antiga da Coca-Cola que falava o seguinte os bons são a maioria eu acredito nisso eu trabalho diariamente pra construir o mundo melhor o mundo melhor através do empreendedorismo afinal nós empreendedores somos as pessoas que fazemos o mundo ir pra frente antes dos empreendedores o mundo continua ela mesma somos os empreendedores somos visionários que fazem aquilo que as pessoas eventualmente nem não acreditam nós empreendedores temos uma visão na frente tu falamos nós não nós só aqui na mesa redonda mas você que está assistindo se você tem empreendedorismo no coração você enxerga na frente das outras pessoas e por isso que muitas vezes as suas ideias as pessoas do seu lado não acreditam nela porque as pessoas a grande maioria das pessoas que não são empreendedoras elas precisam ver pra crer os empreendedores de coração eles creem pra ver eles creem pra ver eles fazem acontecer é por isso que o empreendedorismo leva o mundo pra frente legal? essa questão da garantia muito bem tem uma acho que uma dúvida que muita gente tem é nossa se eu der essa garantia no meu produto todo mundo vai pedindo de olho de volta e eu vou não vou receber nada e é é uma desconfiança da humanidade primeira coisa existe gente gente desonesta? existe ponto ok? existe percentual dessas pessoas é muito simples pega os seus amigos pega todo mundo que você conhece quantas pessoas dentre as pessoas que você conhece fariam isso? de comprar um produto que é bom se o produto eu tô falando que o produto é bom tá? se o produto não for bom aí é outra história ok? aí a pessoa tem que pedir o dinheiro de volta mesmo porque o produto não é bom agora produto bom produto que realmente é bom é legal ajuda as pessoas quantas pessoas que você conhece que pediriam o dinheiro de volta? você faria isso? eu tenho certeza que não ah, mas eu tenho algumas pessoas que fariam legal de cada 100 pessoas quantas fariam? eu vou te falar quantas fariam duas pessoas olha talvez três nossa eu vou chutar muito alto tá? eu vou chutar muito alto mesmo assim com o risco de errar muito pra cima quatro pessoas então as pessoas desonestas elas existem e vamos falar que são cinco vai cinco pessoas cinco por cento das pessoas vão pedir não é isso tá? a gente sabe que não é isso mas cinco por cento vão pedir o dinheiro de volta agora pensa o seguinte quando você dá essa garantia ao invés de você vender pra cem você vende pra duzentas porque você tira o risco porque você fala o seguinte cara, se você não gostar tá aqui o dinheiro de volta pronto, acabou eu quero te deixar feliz não quero te deixar infeliz com o meu produto meu objetivo não é ganhar dinheiro é fazer você mudar tua vida aí você dá um depoimento positivo porque você mudou tua vida aí outra pessoa compra muda a vida dela também o objetivo é outro então se você tem cinco por cento de pessoas pedindo dinheiro de volta você vende pra cem e cinco por cento pede aí quando você dá a garantia você consegue vender pra duzentas aí dez pessoas pedem o que você prefere? ganhar essas outras noventa pessoas noventa e cinco pessoas ou não? então é bom você dar essa garantia sim dá certo porque as pessoas são na maioria honestas e existe sempre de um a cinco por cento que é desonesta infelizmente acontece mas você vai ganhar muito mais dando essa garantia agradando muito mais as pessoas do que contando com ah, mas todo mundo vai pedir dinheiro de volta não vai desde que o seu produto seja bom maravilha maravilha pessoal últimas duas perguntas pra gente encerrar tá pergunta assim qual a melhor maneira de começar com marketing digital com produtos de terceiros como afiliado ou com o próprio produto o que vocês sugerem perguntou o Dailon Dailon Oliveira eu acho que depende da sua situação tem gente que adora começar com o produto de outras pessoas eu já vi pessoas começando e tendo muitos resultados e tem gente que prefere começar com o seu produto eu também já vi pessoas que criaram negócios Vinicius Posse Bom começou com o seu produto e hoje tem um negócio de mais de múltiplos sete dígitos de um milhão qual que é a diferença? ele viu as vantagens produto de afiliado é muito bom tem suas vantagens você não precisa entregar você se preocupa com marketing começar com o seu produto tem suas vantagens também você tem controle do produto você tem controle do processo então eu aconselho você eu não sei o que é melhor Picasso ou Dali não sei ao certo depende de quem está escolhendo o que é melhor vanila ou chocolate não sei depende da sua situação eu particularmente quando eu comecei eu comecei como afiliado eu tentei fazer alguma coisa com afiliado não tinha um curso não tinha os cursos que hoje tem de afiliado e não dei certo aí acabei fazendo sei lá comecei com o meu produto e não deu muito errado não e eu tenho várias outras pessoas que fizeram um caminho diferente que eles começaram com afiliado e nunca mais deixaram de ser afiliado inclusive as pessoas que não querem ser produtores nem aqui nem na morte eles adoram receber só o cheque não tem que lidar com tudo que tem que lhe dar e tem pessoas que gostam desse controle dessa produção desse processo eu não sei se existe uma melhor coisa não existe uma melhor coisa são duas coisas diferentes as duas coisas são válidas na minha opinião maravilha maravilha pessoal Ivanise Leite posso vender vários produtos ao mesmo tempo ou tenho que dar foco em um infoproduto só qual é a grande dica de vocês em relação a isso caramba eu vou mostrar eu vou mostrar um livro aqui eu sou o cara eu sou viciado em livro eu tenho que me tratar inclusive vou fazer terapia porque é dia desse eu vou mostrar um livro que é ótimo se você puder comprar esse livro bom preciso falar mais alguma coisa? não não gente Sun Tzu Sun Tzu fala o seguinte se você tem uma muralha enorme e você quer destruir essa muralha se você quer entrar no castelo que tem depois da muralha você vai pegar todos os teus recursos e vai focar em um ponto da muralha porque se você ficar com uma metralhadora tentando atingir todos os pontos na muralha você não vai ter bala suficiente para destruir todos os pontos mas se você focar em um ponto só você tem bala suficiente para destruir um ponto só e é ali que você vai entrar foco é tudo cara tudo você sabe Conrado o título do seu livro resumiu tudo foco essa é uma das dicas que eu dou porque eu vivi muito isso na prática muitas pessoas comentam Alan como é que você teve a ideia como surgiu a ideia em 38 dias surgiu o Conaed 1.0 e teve uma pessoa inclusive que chama Alan Costa ele participa do Fórmula do iJunker exato e ele acompanhou toda a minha trajetória no marketing digital e um dia quando eu terminei o Conaed o Conaed 1.0 que chegou a 4.709 espectadores únicos 25 palestrantes tudo isso aconteceu em 38 dias ele perguntou Alan eu acompanhei sua trajetória eu vi que depois você ainda foi para o exterior para alguns dias como é qual é a sua fábrica qual é o telefone da fábrica do tempo e eu respondi o telefone é 1, 2, 3 foco porque o Conaed saiu ele sai do jeito que é porque a gente foca a gente se blinda de influências externas e simplesmente foca no que tem que ser feito aliás eu acho que os palestrantes Ricardo Piovan e Rodrigo Cardoso sabem muito bem do poder do foco você tem alguma coisa a adicionar a questão do foco? pode falar Piovan foco é tudo se você o nosso cérebro se você ficar jogando muitas opções para ele ele fica jogando um pouco de energia em cada uma dessas opções e a energia total ela não vai para um único ponto como até disse o Conrado então realmente é por aí eu tenho um problema nesse sentido eu tenho o meu treinamento de liderança eu tenho o meu ebook de resiliência eu tenho o expert milionário mas a gente tem equipe então uma equipe foca em outra equipe foca em outra equipe foca em outra mas foco é tudo porque senão realmente você vai acabar gastando energia em coisas que de repente não vai te dar tanto resultado assim legal eu gosto de dizer uma frase que fala que foco é força e distração destrói onde vai seu foco vai toda a sua energia seja ela anjos ou demônios então cuidado com o seu foco e cuidado com o que você fala porque o cérebro não entende a palavra não e muitas pessoas ficam falando que não quer ah eu não quero que dê errado eu não quero isso não quero aquilo e é pra lá que você está olhando pra lá que você está focando então cuidado com a palavra não eu brinco nas palestras não pensa numa maçã vermelha só perguntar é com cabinho ou sem cabinho porque não tem jeito de não pensar então a ideia é foco e aí você vai ter o resultado parabéns Conrado legal gente tem muitas perguntas assim eu estou aqui com várias perguntas que me passaram no mural não conseguimos responder todas as perguntas evidentemente mas eu me comprometo sou uma pessoa bastante comprometida com esse público que esteve lá fez perguntas eu vou amanhã eu vou debruçar nessas perguntas e vou responder nessas perguntas e aquelas que foram direcionadas para os palestrantes que estão aqui no mesa redonda eu vou passar adiante para que as pessoas perguntam esse é meu comprometimento o meu interesse real é que você que está acompanhando essa mesa redonda evolua então eu não quero deixar a sua pergunta sem responder qualquer coisa eu peço ajuda para minha equipe eu sei que são muitas perguntas nós tivemos audiência aqui acima de 2.300 pessoas então realmente é bastante gente gostaria de atender o máximo de pessoas possível pessoal que esteve presente aqui vocês grandes palestrantes grandes mestres do marketing digital ou que se utilizam do marketing digital quero agradecer demais a presença de vocês a presença do público a presença da minha equipe técnica Eric Nascimento Marcelo Nascimento Rafael Albertoni Fernando Patricio e também Carlos Magno que nos ajudou para caramba organizando o nosso projeto de lançamento pessoal considerações finais de vocês quero que vocês deixem o recado para a nossa audiência o passo mais o passo mais difícil de toda a sua caminhada vai ser o primeiro passo o passo mais difícil da gente perder peso é o primeiro dia na academia é o passo mais difícil não é um dia de academia que vai dar o resultado para a gente mas acredite ou não aquele é o passo mais difícil então eu acredito que esse passo que você vai fazer agora é o mais simples porém o mais difícil é o primeiro passo mas sem o primeiro passo não tem caminhada então essa é a minha consideração final sem o primeiro passo não tem caminhada toda caminhada longa começa com o primeiro passo o primeiro passo não resolve a caminhada acredite ou não não resolve mas é o primeiro passo e eu encorajo você a tomar esse primeiro passo fazer esse comprometimento com você porque você merece sua vida merece seus sonhos merecem muito bom érico muito bom eu deixaria assim é uma máxima da programação neurolinguística que é algo mais ou menos assim se você acha que você pode você está certo se você acha que você não pode você também está certo e eu não sei o que a vozinha aí atrás está falando para você se você pode ou se você não pode das duas formas você vai estar certo grandes empreendedores foi falado do Henry Ford eu sou apaixonado pelo Walt Disney são pessoas que começaram do zero e esses caras falam assim eu posso e é uma outra coisa que eu trabalho muito na minha vida se outras pessoas conseguem eu também consigo basta eu saber o caminho e talvez o início do seu caminho o caminho é você começar a fazer esse exercício que o Conrado falou de você ouvir 10 minutos de palestra então está na sua mão você tomar essa primeira ação aí e eu tenho certeza que você pode porque muita gente pode e você também pode dar esse primeiro passo eu falo sobre uma palavra que muita gente acha piegas talvez mas que sem isso nada é possível nem você transformar a tua vida no marketing digital ou seja em qualquer outra área é a palavra amor quando a gente fala nossa amor Conrado mas que coisa estranha você falar de amor num evento de internet marketing num evento que fala sobre empreendedorismo digital pois é vou falar da palavra amor porque quando você tem amor por você mesmo você quer uma vida melhor pra você e você briga por aquilo quando você tem amor e comprometimento com a tua família com o teu filho com a tua mulher com o teu marido com a tua filha com os seus pais você tem amor você quer que aquelas pessoas te bejam ter sucesso você quer que aquelas pessoas tenham sucesso junto com você você quer direcionar uma energia boa positiva ah dinheiro mas dinheiro não é tudo não, dinheiro não é tudo eu concordo dinheiro está em terceiro quarto, quinto lugar talvez mas sem ele talvez você não consiga dar tudo aquilo que você quer dar pro teu filho tudo aquilo que você quer dar pra tua esposa então você tem que trabalhar por ele não tem jeito você tem que trabalhar por ele se você não tem amor pra aquilo que você faz pra atividade como eu falei o meu computador ele não desliga ele deve estar uns dois meses sem desligar estou até com medo que um dia ele vai pifar porque ele fica o dia inteiro ligado eu chego em casa simplesmente eu sendo na cadeira e continuo fazendo aquilo que eu estava fazendo na empresa é que na empresa me pagam pra aquilo e aqui em casa não me pagam pra aquilo mas o Eric falou uma hora eu não sei onde termina o trabalho onde começa a viver a diversão está tudo meio misturado sabe mas por quê? porque eu tenho um profundo amor pelas coisas que eu faço como é que se desenvolve esse amor? pensa na seguinte cena te apresentam uma foto de uma menina 3x4 aquelas de RG aquelas fotos não é de Facebook não é a foto sedutora é a foto de RG e aí fala olha você gosta dessa menina? você olha e fala eu nem conheço essa menina mas aí você conhece ela pessoalmente você descobre que é uma pessoa super legal você descobre que ela tem os mesmos gostos que você e você vai amando aquela pessoa como é que você descobre que você ama o que você está fazendo? a partir do momento que você começa a fazer a partir do momento que você descobre o quão legal é aquilo quando você emerge naquilo então a grande questão é quando você tem amor por você aquelas pessoas que estão à volta de você aquelas coisas que você faz você tem um amor espiritual um amor para algo que tem muito maior do que você quando você realmente dá amor para as pessoas quando você direciona amor para elas elas não pedem o dinheiro de volta para falar de garantia elas elas sentem que você realmente quer ajudar elas que você realmente está ali para ajudá-las não é uma troca de dinheiro é uma troca de valor é uma troca de amores é uma troca de energias é muito mais do que o produto que você tem que produzir é muito mais do que isso a palavra amor é muito mais forte então a minha mensagem final é ame, direcione amor sem reservas porque é isso que eu faço para quem já assistiu algum ringout meu sabe que eu amo fazer isso um dia o YouTube que só eram 4 horas de ringout anteriormente derrubou a gente porque a gente varou as 4 horas e aí o YouTube derrubou a gente a gente ganhou o YouTube então quer dizer é porque eu amo isso que eu faço eu amo as pessoas que estão à minha volta eu amo vocês não amor piegas mas realmente direcionar alguma coisa boa para todos vocês ótimo Conrado e para falar em amor eu preciso realmente sinônimo de amor agradecer a mãe do meu sócio Marcelo Nascimento Laodiceia Marques está aqui marcando presença com a gente a noite toda sei que a família do Rodrigo está atrás ali do Rodrigo né Rodrigo você tem os espectadores ali estou vendo aqui o pai do Eric o Erico está com a família dele próximo provavelmente ali gente muito legal Rodrigo suas considerações finais agora agora sim as considerações mais uma vez eu voltei aquela hora eu achei que já eram as considerações finais mas eu queria aproveitar e dizer o seguinte gente alguns meses há poucos meses talvez três meses eu estava assistindo um vídeo do Erico e eu imaginei puxa um dia eu queria conhecer esse cara de repente eu vejo um vídeo do Ricardo Piovan e eu pensei caramba eu quero conhecer esse cara eu escuto falar do Conrado no Brasil inteiro e eu falei meu ainda vou conhecer esse cara e quem queria que não passou três meses e eu estou aqui com toda essa galera então eu queria deixar para você que está assistindo a gente agora para você acreditar realmente nos seus sonhos e se tem uma mensagem que eu posso deixar é a seguinte não vai ser fácil e não pede para ser fácil mas vai valer a pena a felicidade de verdade que é o que você busca e todos nós buscamos ela não está lá no fim não está quando você atingir seu primeiro milhão quando você fizer as vendas a felicidade só pode estar num lugar e num momento e esse lugar e esse momento é aqui e agora e eu me sinto muito grato quando você começa a agradecer o que você recebe na vida você começa a atrair mais rápido as coisas que você deseja como acabou de acontecer comigo essas pessoas aqui que juntassem todos esses cinco que estão aqui que juntassem a renda dessa galera você ia ver quanta grana que dava eles não precisavam estar aqui esse pessoal a hora dessa galera aqui custa muito caro eles não precisavam estar aqui dando o seu tempo dando a sua hora são pessoas já milionárias bem resolvidas mas eles vieram aqui porque a gente sabe de uma coisa que se uma pessoa que assistiu a gente só uma se você que está me ouvindo agora resolver fazer uma diferença na sua vida valeu a pena para todos nós é isso que realmente importa uma pessoa fizer já valeu a pena e eu fico aqui torcendo para que essa pessoa seja você obrigado de coração legal gente olha muito obrigado a todos vocês além do foco quando eu fiz o Conaed um dos segredos que eu tenho pessoal que não é segredo nenhum mas uma das coisas que faz a diferença é as pessoas com quem eu ando certo e as pessoas que estão aqui que vocês estão vendo agora que fizeram parte dessa mesa redonda são pessoas especiais são pessoas que fazem a diferença na vida das outras pessoas e é isso que eu prego sempre você que é empreendedor você é importante você fazer transformar a vida das outras pessoas fazer o bem por vida de outras pessoas o sucesso o seu sucesso é o sucesso dos seus clientes portanto eu gosto de repetir sempre uma frase da minha namorada ela fala o seguinte brilhe você quando você brilha os outros ao seu redor estão iluminados é isso aí pessoal um grande abraço boa noite a todos e até mais grande abraço grande abraço e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti